Então vamos lá galera, esse vídeo que eu tava mostrando, é o vídeo do Moneyball, o filme baseado no livro do Michael Lewis, um cara que faz uma porrada de livro fodástico sobre mercado financeiro, vários já viraram filme, semana passada eu assisti um Linha Reta, que é baseado no Flash Boys, mas é só baseado, só inspirado, não é o filme do Flash Boys, e eu achei tão estranho, porque é tão descarado a história do Flash Boys, mas não teve nenhum comentário de crédito, achei até estranho, o Big Short que vocês conhecem, a grande aposta também do Michael Lewis, Pânico, que são vários artigos do Michael Lewis, Michael Lewis já foi do mercado financeiro, e ele saiu exatamente ali no creche de 87, então ele tem vários artigos, na época ele já gostava mais de escrever do que de operar, então vejam, ser trader não é algo que todo mundo quer, a gente acha que é do caralho, mas nem todo mundo quer isso como profissão, o cara queria ser escritor, ser escritor, e é um puta de um escritor, deve ganhar milhões aí com os direitos dos filmes, do direito dos livros para virar filmes, então o Moneyball é um filme baseado aí num clube de beisebol americano, um clube, um clube, sei lá, não é bem segunda divisão, mas um clube que não é o clube dos 20, né, aqui do Brasileirão, e ele perde, né, o último campeonato, e aí na troca de jogadores, nas negociações de jogadores para montar um novo time, ele perde, inclusive, ele perde para o New, para os Youngs de Nova York, né, justamente com um jogador que foi dele, né, então ele fornecia jogadores, ele preparava bons jogadores, só que eles eram um clube pequeno, e os jogadores eram comprados por clubes maiores com grana, né, então acabava que ele criava os melhores jogadores, e não ganhava porque perdia esses jogadores, então, ele acaba conhecendo um cara formado em Yale, em economia, que tem um, ele escreveu um livro, né, que tinha um modelo estatístico sobre os jogadores de beisebol, né, mostrando o que cada um tinha de potencial, né, o que cada um fazia bem, e ele acaba gerenciando o time dele baseado nisso, né, então, o trecho que eu passei para vocês, que vocês não viram, né, que vocês não viram, mas que, como falei para vocês, não é sugestão de filme, é dever de caso obrigatório, tipo escola, beleza? Eu não vou ter como amanhã cobrar de vocês que vocês tenham assistido, mas eu espero que tenham assistido, porque além de ser um filme que inspira em qualquer aspecto da vida, eu acho, ele, no trading, ele inspira diretamente, o trecho que eu passei para vocês agora, o cara fala, não adianta você tentar correr até a segunda base e ser eliminado, corre até a primeira e para, deixa eles errarem e eles serem eliminados, né, e aí eles usam algumas gírias de beisebol que eu não entendo, mas que deu para sacar qual era o conceito por trás, né, tipo de roubar a base, roubar, não, não tenta ir lá, sabe aquilo que a gente vê em filme, que o cara corre até a primeira base, depois corre até a segunda, mas a bola já está cegando no cara que defende a segunda base e aquele cara dá aquela corrida, aquela escorregada, antes que a bola chegue na mão dele, que ele bote a bola na base, o cara escorrega e bota o pé, né, dá essa roubada, né, não, não dá para fazer roubada, corre até a primeira base, esquece, corre até a primeira base e ganha a primeira base, por quê? Porque o jogo é feito de pontuações, então de nada adianta você ir até a segunda base e ser eliminado, só que a primeira base, você rebateu a bola, acabou, a primeira base é sua, meu, você vai conseguir chegar lá, mas talvez a bola não tenha ido tão longe e o cara receba do outro lado e já jogue e te elimine quando você está correndo para a segunda base, entenderam mais ou menos a história, né, dessa cena que eu passei para vocês? Então, é, e aí ele fala, né, no início o pessoal fala, pô, mas a gente é pago para tentar roubar, roubar, roubar na gíria deles é ir até a outra base, não, você é pago para vencer, você é pago para vencer, você não é pago para roubar a segunda base, né, e como é que se vence? Fazendo pontos. Percebam como isso tem tudo a ver com a gente, tudo a ver, exatamente, as bases são nossos alvos de FIBO, exatamente, César, as bases são nossos alvos de FIBO, né, o homem-ran seria ir nos três alvos de FIBO e ainda fazer a inversão no terceiro alvo, porque ali deu, como a gente fez hoje, deu um candle de exaustão com volume de reversão e ainda pega a volta, a gente vai até o terceiro alvo e ainda pega a correção, aí é o home run, aí é o tesão, né, então, ele pegou uma porra de jogador que ninguém queria, tinha alguns que estavam dispensados, outros em clubes, assim, de terceira divisão, mas que ele viu o histórico e falava, porra, esse cara, por exemplo, é um puta de um batedor, mas não é bom nisso, então, por isso, todo mundo quer que os caras chupicando e assoviem, mas, pô, na hora de bater, vamos botar ele para bater, vamos ganhar esse ponto da batida, na hora que for para receber, vai ser outro, e aí ele pega um monte de cara, assim, que não é all stars, né, como eles chamam, e ganha os pontos, e aí eles quebram, infelizmente, pô, eu vou contar, falar, não vou falar, não vou dar o spoiler, porque eu acho que já deixei entender, mas eles conseguem um feito inédito na história do beisebol, 20 vitórias sucessivas, inclusive sobre os maiores times de beisebol dos Estados Unidos, 20 vitórias sucessivas, fazendo como? Ganhando a primeira base, depois ganha a segunda base, porque aí, quando o rebatedor está na primeira base, vem um outro rebatedor, aí se ele rebate, aí o rebatedor que está na segunda base corre para a terceira, o que rebateu corre até a primeira, pronto, já está com duas bases dominadas, e assim eles vão, e assim eles vão. E se, ó, aí eu já não sei detalhe do jogo, mas como o Hebert está comentando aqui, se rebater meia boca, que a bola, assim, vai dar tempo, a bola, sei lá, saiu meio torta ou fraca na batida, só resvalou no taco, não saiu com impacto, e o cara não vai dar tempo de chegar até a primeira base, porque a bola vai chegar na mão do rebatedor, do rebatedor não, do receptor, cara, ele nem corre, fica ali, vai rebater a próxima, não precisa correr. Então, talvez isso é o que a gente chame de jogar feio, não sei. O importante aqui, galera, no nosso caso, não é jogar bonito, não é acertar o fundo do dia, catar topo e fundo, não é fazer essas merdas, né, para quebrar a conta. Aqui a gente sobreviver, ganhar, ganhar. Então, o nosso mapa mental, né, e isso foi uma coisa que eu descobri ao longo desses quatro anos, está muito, por exemplo, arraigado na questão do Fibonacci. Por quê? Porque o maior problema de todos os traders, e não é só de todos os traders, de investidores, e, na verdade, isso é quase que o core, né, a espinha dorsal da teoria da perspectiva do Daniel Kahneman, pai das finanças comportamentais, junto com Amos Tavarsky, que fez esse estudo junto com ele, mas tinha morrido na época da premiação, Richard Thaler, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia também sobre finanças comportamentais, se não foi ano passado, foi o retrasado, aí eu já estou ficando gaga, não lembro, mas o Daniel Kahneman foi o primeiro, até porque foi o primeiro cara que não era economista, ele era psicólogo, e aí sim, ele criou, então, esse conceito de psicologia comportamental dos investimentos, né, que no caso o Mark Douglas é a psicologia do trade, é o negócio mais focado mesmo no nosso dia a dia. o Daniel, o Daniel, né, já que é gringo, ele não via, ele via no geral, como os investidores, etc., né, então, no final das contas, eu sempre falava brincando, dando aula, isso aí está na minha, está lá no Ogroflix, a gente pode traduzir a teoria da perspectiva por comer feito passarinho, cagar feito elefante, vai morrer de na missão, tá, ou então, uma linguagem mais bonita, mas também usando o jargão do nosso, do nossa profissão, seria alfaçar, então, você toma stops, um monte de stops, e quando pega um game, que poderia pegar mil pontos, como vários pegaram hoje no índice mil pontos, vários pegaram mil pontos no índice, vários pegaram, sei lá, 20, 30 pontos no dólar, imagina, você toma um stop de 10 pontos no dólar, na hora que você pode ganhar 40, você saiu com 10, com 10, ou seja, não vai dar certo, a conta não vai fechar, tá, então, é importante aqui nesse nosso trabalho, acho que não só agora, acho que para o resto da vida, mas principalmente agora, mais do que nunca agora, para quem está começando, ou para quem já tentou e só se fudeu, só girou, girou, perdeu, não teve consistência, às vezes ganhava uma boa grana num dia, mas perdia o dobro no dia seguinte, com as histórias das metas diárias, etc., de usar alavancagem máxima, né, eu recebi esses dias mesmo, estava olhando no final de semana meu e-mail, foi lá na retação de FIBO de 61 do índice, e está indo lá para o terceiro alvo, está só comentando, já que a tela está aqui na minha cara escancarada, não tinha como me furtar de comentar que está indo nos alvos. O que eu estava falando, está vendo? Por isso que isso distrai a gente, vou olhar o mercado enquanto está dando aula, estava falando do... a teoria da perspectiva sobre perder... De quem ganha muito e depois devolve. É, até ganhou bastante num dia, mas devolve o dobro, tem dias de fúria, enfim, aqui uma das coisas que a gente preza é a questão de fazer o checklist, tentar dentro daqueles padrões? Sim. Se não está dentro daqueles padrões, não entra. Às vezes eu mesmo, por conta de, sei lá, as mais de 10 mil horas de tela que a gente sabe que são famosas aí no livro do Blink, do Malcolm Gladwell, às vezes a gente faz operações por experiência, por instinto, principalmente quando sei eu que bato o olho aqui no dólar, no índice e no SP, às vezes o sinal do índice não está claro, mas o dólar está claríssimo e estão indo na contramão, um na direção oposta do outro, cara, eu entro, antecipo a minha entrada. Por quê? Porque o dólar já avisou que vai. Mas isso é coisa que vocês vão adquirir com experiência, não é para fazer agora no T0 dessa jornada. A jornada eu espero que dure décadas na vida como traders, como profissionais. Não é para fazer um ano, dois anos, três anos e ficar milionário, não. Isso aqui não é um modelo de investimento, isso aqui é um modelo de... Isso aqui não é apenas um... Isso aqui não é um tipo de investimento, como buy and hold, renda fixa, não, isso aqui é um trabalho, é uma profissão. Acho que uma das coisas mais legais que eu li nos últimos 30 dias foi um cara comentando isso, porque a gente está sendo massacrado diariamente pelos economistas, pelos gestores, a gente vira por conta das portas, portas traders da vida, que compram ração de cachorro em 10 segundos, porque acham que vai cair, ou acham que vai subir. A nossa profissão está sendo esculhambada e, na boa, eu acho até que... É claro que isso não vai acontecer, mas na minha visão utópica, os traders de tesouraria de banco deveriam levantar a mão e falar que merda é essa? Eu sou day trader, opero aqui no Itaú, eu opero no Bradesco, eu opero no Santander, e eu opero aqui na minha casa. Acabou. Uma profissão. Só que é uma profissão que está na latrina, graças a um monte de vagabundo, filho da puta. Estamos na latrina da pirâmide do mercado financeiro, infelizmente, por conta de vagabundos, marketing digital safado. Então, isso aqui é uma profissão. Então, se você quer ser trader, pensa nisso como eu quero fazer isso para os próximos 25 anos. Acabou. Então, se preparar 5 anos não é nada demais. Como qualquer profissão, você vai ter que ter um preparo compatível com a remuneração que essa profissão te dá. Quanto ganha um engenheiro? Bom, varia. Pode ganhar, sei lá, um engenheiro júnior de 5 mil reais a um diretor de uma puta empresa ganhar, sei lá, 100 mil reais. Eu não sei, eu não sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Mas, de repente, o cara pode montar a própria construtora um dia e ganha bilhões de reais. Meu pai conhecia, na época, nos anos 70, o cara que fundou a Gafisa. Na época, era Gomes de Almeida Fernandes. Ele conhecia o fundador da Gafisa. Então, era um engenheiro que montou uma construtora. Então, a grana que você vai receber como engenheiro, como trader, como médico, como químico, como físico, como educador físico, como chefe de cozinha, como, enfim, vai depender do seu talento, da sua dedicação, do seu comprometimento, como qualquer profissão. Então, primeira coisa, isso aqui não é para ganhar uma fortuna por dia. Claro que, conforme sua mão vai crescendo, porque o seu capital vai crescendo, isso acaba sendo uma consequência. E por isso que eu falo, não tenham pressa para ganhar bastante num dia. Mas não percam tempo. Né? Porque enquanto vocês estiverem correndo atrás de ganhar uma grana agora, logo de cara, vocês vão continuar perdendo dinheiro para caralho. E não vão sair do lugar. E uma hora vai ser game over, porque vai acabar a grana. Vocês vão estar quebrados. E sabe Deus o que mais impacto isso vai trazer na vida pessoal de cada um. casamentos perdidos. Aqui na sala teve vários que já me reportaram que perderam casamentos desmanchados por causa disso. E também mulher, não é só homem, não. Normalmente, a gente acha que é uma coisa mais de a mulher abandonar o homem porque ele perdeu todo, botou a família em risco, não foi um bom chefe de família. Também teve casos com mulher que isso aconteceu. Então, galera, isso aqui é uma profissão. Então, não percam tempo. Não fica repetindo o primeiro período para ficar indo jogar Totó lá no centro acadêmico durante 10 anos. É melhor se candidatar logo a ser político do PT, que os caras são universitários profissionais. Ficam 10 anos na faculdade lá no centro acadêmico só panfletando ao invés de estudar, se formar e produzir. Então, se você não quer ficar no centro acadêmico jogando Totó ou Pebolim como se diz em São Paulo, se você quer realmente desenvolver uma profissão, galera, enxerga essa porra uma profissão quanto antes. Ou seja, não percam mais tempo e não tenham pressa. E não tenham pressa. Mais um colega aqui comentando exatamente isso aqui no chat, que o casamento dele está por um fio. É foda, galera. Isso me... puta, me massacra quando eu leio isso. porque eu sei que devem ser dezenas, dezenas, tá? Dezenas de pessoas aqui na sala, provavelmente. Hoje, o Teco Medino estava comentando a coisa do day trade picareta está tão escuro, está tão exacerbado que virou matéria. Comentei com vocês na sexta. Sexta ou na quinta? Não, que sexta não estava aqui por causa do meu braço. Comentei com vocês na quinta, que eu ouvi isso na quarta. Isso, na quarta eu fui ao médico e na ida eu ouvi na CBN. O assunto foi sobre os professores de day traders. De day trades. Né? Day trading, vai. Os professores de day trading, os picaretas. Né? Prometendo ganhar não sei quantos por dia. Então, é... Hoje, dos três, quase três milhões de CPFs que tem na bolsa, galera, 20%, que foi o número que o Teco Medina trouxe, falou que era o número oficial da B3, fizeram day trade. Não sei se foi só day trade ou não, mas pelo menos fizeram pelo menos um day trade no mês. Então, estamos falando aí de 600 mil pessoas. Tudo bem que eu acho que esse fenômeno não é só nacional, acho que é internacional, né? Vim de Estados Unidos, com a corretora Robinhood. é todo mundo operando por celular, que é uma boçalidade. Quem, quem... Outro dia eu falei para vocês, foi quando? Foi semana retrasada que eu tomei uma puta de uma pica no dólar porque eu estava no celular. Eu saí de casa, né? Sabia que o mercado ia dar uma entrada. Claro, não vou perder essa entrada, mas eu queria cortar o cabelo, eu queria ver algumas coisas para a festa aqui no final de semana. saí, né? Fiquei com o celular na mão. A hora que deu a entrada, eu fiz a entrada. Só que a porra do 4G ou do aplicativo travou, sei lá o que que houve. E eu achei que, né? E eu, como vocês sabem, eu gosto de estopar na mão, né? Para não tomar violino. Espero que ando fechar abaixo do meu nível de estope ou acima do meu nível de estope para estopar. Pô, o negócio comeu o game quase toda semana. Quando eu... Entrando o celular. Então, o celular é um caso extremo e, na boa, foi cagada minha. Eu estava com puta game naquele dia, não tinha que ficar querendo pegar mais, né? Mas foi, ah, que mole, fácil. Vai bater lá no Fibro de 61, vai voltar. E realmente bateu, voltou, mas depois foi para baixo e furou de novo. Enfim. Mas hoje, o celular, todo mundo tem, né? Então, os caras que querem enganar o maior número de gente estão vendendo, né? O sucesso, a profissão pelo celular, né? Agora, Zé, você operava no celular lá no Itaú? Os DIs, dólar? Não podia nem usar celular. Ah, pois é. Pois é. E trader profissional. Por que que não podia usar celular? Na época, era por questão de, né, compliance, né? O dinheiro que o Itaú, um Bradesco, gira, para não rolar informação privilegiada para algum amigo fazer front running, sabendo que, de repente, o Zé ia desovar 5 mil contratos. Era por causa disso. Mas, na verdade, a pergunta que eu fiz é, pô, um trader profissional opera pelo celular? Não, cara. Está sentado numa mesa com um monte de tela, telefone e tudo, as informações necessárias para operar. Você vai operar pelo celular? É uma tretinice. Acho que a primeira coisa que vocês podem fazer já é cortar isso da lista de pessoas, o cara operando pelo celular. Eu operei porque eu achei que dava tranquilo. Cagou. Cagou a minha semana. Por quê? Porque caiu o sinal. O aplicativo travou. Eu não sei. Ainda nem quis saber, nem corri atrás. Porque não era. O erro é meu, no final das contas. Vou ficar... Será que foi o aplicativo que travou? Pô, se for, vou pedir panelógica ou estorno. Ah, vai tomar no cu, meu. Ganho de novo em dois dias aquele stop. Sabe? Em um dia. Para quê? Esquece. Bola para frente. De novo. Acho que a última vez que eu peguei no celular, sei lá, tem uns três... Não. Foi iPad. Três, quatro meses atrás. Celular, sei lá, ano passado, a última vez. Não é para operar. Não é ambiente profissional. Você quer uma profissão séria. A primeira coisa é você querer fazer cirurgia, cirurgia de uma pessoa. Tipo assim, ah, puta, eu estou indo para a praia, sabe? Mas eu tinha que fazer a cirurgia desse paciente. Foi o seguinte, ao invés de fazer lá no centro cirúrgico, lá do Einstein, vou falar para ele dar um pulo na Riviera, vou operar o cérebro dele ali na cadeira de praia. É a mesma porra. É a mesma porra. Tá? Então, essa coisa é uma profissão super séria e estamos sendo destroçados em redes sociais por conta de tudo sendo ensinado e feito errado. então, vocês estão chegando aqui hoje, muita gente chegou aqui hoje na sala, início de mês, é normal, a galera, sei lá, recebeu salário, enfim, muita gente entra sempre no início do mês, hoje ele é a 5, e vocês que estão chegando com uma porrada de vícios, cara, é a hora de eliminar esses vícios, é agora, é o mais rápido possível, quanto mais rápido você eliminar os vícios, nem que você tenha que passar por um período de desintoxicação aqui na sala com a gente, sem operar, só olhando, só olhando, tipo assim, amanhã não vou operar, aquele cara que faz 30 operações por dia, imagina, ficar sem operar já vai ser um milagre, porque de repente se abrir a primeira boleta, já dispara adrenalina, o vício, e o cara daqui a pouco já girou, 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 e a gente não saiu do lugar, perdeu dinheiro, quebrou, teve dia de fúria, então esquece, a primeira coisa é parar com isso, antecipar a entrada, a entrada pelo risco, o Mark Douglas no livro O Trade Disciplinado, quando ele fala de Trade System é muito legal, eu nem lembrava mais disso, às vezes eu falo as coisas aqui e não sei de onde está vindo, aí eu vou no livro e descubro que, pô, aquilo estava no meu inconsciente de anos atrás, sete, oito anos atrás quando eu li esse livro, até mais, ele fala que o Trade System, ele existe, não é só para a gente pegar as entradas de livro, não é apenas para isso, as entradas, a gente monta um Trade System para pegar aquelas entradas fáceis, aquela que o dinheiro cai, não é apenas para isso, o Trade System, ele serve para a gente botar um pouco de ordem nesse caos que é o mercado, de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, então, na verdade, caos não é a palavra correta, é até incorreto, o mercado não é um caos, a galera que fala mal do Day Trade ou da análise técnica fala, não, o mercado é um caos, é randômico, ele só tem fundamentos para o longo prazo, mas no curto prazo ninguém sabe para onde vai, balela, buchitagem, quem fala isso, não sabe, pode ter doutorado que for, como eu vi o cara outro dia falando, PHD, que vinha enfiar o canudo no rabo, porque ele está falando merda, não sabe nada de análise técnica para falar um negócio desse, o mercado tem lógica, ele anda em ondas sim, o cara falou, o cara fez pouco caso desse movimento de ondas, pô, o mercado tem uma lógica, ele não é caótico, mas, mas, durante o movimento que o mercado fez, cada dia, cada candle, por si só, ele é único e exclusivo na história, ele pode até aparecer com outros padrões, que é isso que a gente procura, mas ele é o único na história, naquele minuto, naquele dia que o dólar fez isso, tem alguma coisa que aconteceu naquele dia, no mundo, no Brasil, nas mesas, no índice, na bolsa, na política, que gerou aquele candle, que fez com que aqueles players executassem aquelas odds que produziram aquele candle, acabou, então, significa o que? Que o mercado, ele tem infinitas possibilidades, já que cada, cada operação, cada movimento, é uma coisa inédita, então, um único dia, você tem infinitas possibilidades de entradas, no trader, de trades, não de entradas, de trades, no índice, no dólar, para que serve o trade system? Cara, como é que você vai, como é que você vai lidar com infinitas possibilidades? Como é que você vai organizar isso no seu cérebro? Como é que você vai gerenciar infinitos padrões possíveis que vão se desenhar e estruturar isso para saber o que você vai operar? Isso é o trade system. E o que aconteceu, Henrique, aí contigo? Sim, sim, sim. Isso aqui já... Dia de fúria. Pois é, Henrique. É, uma das coisas que a gente vai falar agora hoje é sobre isso. Caralho, meu. Puta. Mas nesse dia, hoje, tão maravilhoso, cara, como é que você conseguiu isso? Bom, um colega que está reportando para mim, vou manter aqui o sobrenome em private. Ele começou o dia com R$2.000,00 de gain, está com R$30.000,00 de loss. estava vendido, não conseguiu zerar. Bro, eu não sei quanto isso impacta na sua vida financeira, mas... tenta manter a cabeça fria agora, bicho. Agora, cara, perdi R$30.000,00, meu. Você estava operando uma mão pesada, cara. Tem que estopar também, né? E o stop tem que se obedecer. Está vendido, o negócio vira, você tem que estopar, cara. Tem que obedecer o 30, tem que obedecer o stop. E não adianta fazer preço médio, igual a gente viu hoje de manhã um cara colocando aí de um cara que nunca usa stop, só vai fazendo preço médio, 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 e ele ganha todos os dias, né? Porque ele já chegou a ver o cara perdendo R$500.000,00, mas no final virou, vai dobrando a mão, fazendo martingueio, preço médio, e fechou com R$50.000,00 de gain. Não estou dizendo que é errado o cara fazer isso, ele faz o que ele quiser. Claro que é errado fazer isso, mas ele faz o que ele quiser na conta dele, problema dele, porque eu acho criminoso ele ensinar isso. Não sei se tem alguém que já passou por esse tipo de treinamento, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Stop é sagrado, igual capacete, meu. Você não pode andar... Não pode tomar amor pela posição. Você não pode andar... Exatamente. Você não pode andar numa raia-busa, numa... Ducati e... sem capacete, que é Game Over no primeiro tombo. Puta merda. Bom, fica aqui, se eu conseguir... Não sei nem se você vai conseguir assistir essa aula, meu, depois disso, que você acabou de me falar. Preço médio só vai dar certo se for dinheiro infinito. Aí sim vai dar certo sempre. Aí sim vai dar certo sempre. Mais ou menos, né? Porque dependendo... Se você chega no final do dia, continua fazendo preço médio, porque o negócio não voltou em nenhum momento, chega no final do dia, se você não tiver margem para manter aquela posição para o dia seguinte, você vai ter que zerar. E aí o teu buraco só aumentou. Vamos supor que você tenha grana para o dia seguinte, para a margem, para dormir posicionado, na esperança que no dia seguinte suba. Se no dia seguinte abre com um guepão de, sei lá, 30 pontos, 40 pontos e cai mais ali, dali em diante. E aí como é que você vai fazer preço médio num cenário desse? Os caras de... Não sei quem é, não tenho nenhuma ideia, nem quero saber, mas você viu um denunciado para a Polícia Federal. Puxa, que lindo. Vamos lá, galera. Segue o bairro. Então, encarem essa porra aqui com uma profissão. profissão, vocês não vão se formar em um ano, dois anos, três anos. Uma profissão, uma profissão nível superior, por exemplo. Você até pode, como lá nos Estados Unidos é permitido, um curso de cinco anos fazer em dois. Aqui não dá, aqui você não consegue. Tem um mínimo aí de... Você não consegue antecipar matéria, nem que você estude o dia inteiro. Nos Estados Unidos você pode, você consegue fazer, de repente, um curso de cinco anos em dois, estudando pra caralho, de manhã, tarde e noite, fazendo todas as aulas possíveis, as eletivas, etc. No day trading, talvez até, sei lá, você consiga, mas você é mosca branca, né? É mosca branca. Então, vocês estão... Quem está chegando aqui agora, quem está há mais tempo, nunca me ouviu dizer isso, duvido, porque eu digo isso toda hora, você está achando, você vai chegar aqui para ficar milionário em um mês, pode cortar, tirar o cabalinho da chuva. Nem em um ano, nem em um ano. Como eu falei, isso aqui não é investimento, isso aqui é uma profissão. Então, a gente tem que passar por todos os estágios de desenvolvimento profissional. Por isso que eu falo, não importa se você tem um milhão de reais ou mil reais na conta. Vai operar índice? Mil reais um contrato. Você tem um milhão na conta? Resgata os 999 mil restantes e bota em renda fixa de preferência que não seja nem na mesma corretora. Ou seja, no teu banco, a pessoa fala, ah, mas paga pouco, foda-se. Melhor você ganhar aquela merda daquele CDI do que você bater o desespero e usar essa grana que está na corretora para recuperar um loss que você teve. o nosso colega acabou de falar que saiu de 2 mil e foi para e foi para de 2 mil ele foi para 30 mil negativo agora. Vocês não podem confiar em vocês. Eu não confio em mim. O grosso da minha grana está no banco. E a minha esposa não deixa, quer dizer, não deixa. Se eu quiser, eu vou lá e saco, mas a conta conjunta ela está lá de olho, monitorando. eu não vou criar um caos no meu casamento por causa disso, para recuperar um loss. Ah, perdi 200 mil, preciso recuperar. Vou sacar lá 500 mil para day trade. Esquece. Esquece. Já foi o tempo que eu fazia isso, já fiz várias vezes. A gente não é confiável em hipótese alguma. O Jesse Livermore, que todo mundo paga pau, todo mundo sonha em ser o Jesse Livermore, às vezes o pessoal fala, pô, André, você é o Jesse Livermore brasileiro. Ah, que legal, bacana. Na verdade, eu fico puto. O cara quebrou quatro vezes. Eu quebrei três. Ele quebrou quatro. A única diferença é que ele quebrou três e recuperou. Assim como eu recuperei. Na quarta, ele se matou. Eu acho que eu também faria o mesmo. Eu não tenho mais tudo emocional para quebrar uma quarta vez. Eu simplesmente, eu não sei o que eu faria. Aí sim, eu seria o Jesse Livermore cuspido e escarrado. Porque eu quebraria fácil. Porque eu talvez fizesse uma merda muito fácil se eu quebrasse de novo. Quebrasse assim. Quebrar quando eu falo, galera. Quebrar quando eu falo não é quebrar banca de 500 reais, tá? 5 mil reais. Primeira vez que quebrei, no valor de hoje, foi um milhão e meio, quase dois milhões. Isso é quebrar. Sem desmerecer o que vocês economizaram para operar, isso é quebrar. é você ter um padrão de vida compatível com essa grana, de repente não tem mais nada. Não tem nem plano de saúde, tem que usar o SUS. Não tem nem dia para pagar aluguel, nada, zero, rosca, nada, acabou, nada. Isso é quebrar. Hoje o negócio está tão escroto que virou carne de vaca, quebrar. A galera fala, eu já quebrei 17 vezes. Então você não quebrou nenhuma, bro. Você zerou a conta, você zerou a tua cartela de bingo. Você zerou a tua cartela de bingo. Você entrou com 500 pratas, até hoje esse termo todo mundo usa, aqui na sala mesmo vocês usam volta e meia. Qual é a banca legal para eu tirar uns 20 mil por mês? Porra, eu olho isso no chat e nem respondo. Antigamente eu mandava tomar no cu. Falei, você está de sacanagem? Você caiu de paraquedas aqui, você não me conhece, não conhece a sala, mas você tem cara de pau e perguntar um negócio desse. Está errado, você está no lugar errado. Vai para uma corretora girar para ver se quem sabe você ganha. então isso infelizmente é o padrão de hoje. O cara entra hoje para ganhar já 20 mil reais. Qual é a cabeça dele? Ele ganha mil reais por dia. 10 mil reais dá para ganhar 20 mil, dá para ganhar mil reais por dia? Dá, cara. Claro que dá. Com futuros, claro que dá. Quantos contratos você consegue operar com 10 mil reais? Cada 25 reais é um contrato, 100 reais dá quatro contratos, 40 contratos, mil reais já dá 40 contratos. 40 contratos, mil pontos, 40 contratos, mil pontos, já bateu quase, bateu 8 mil reais. Oito vezes que você sonha em ganhar. Só que é ilusão, essa galera, ninguém ganha mil pontos todo dia. Ninguém opera 40 contratos com 10 mil reais na conta e fica inerte. Perdeu 200 reais, 40 contratos, perdeu 200 reais. Perdeu 300 pontos, vai em stop técnico, 200 pontos, 250 pontos, vai em stop técnico, com 40 contratos, já vai dar 1.200, sei lá, 2 mil reais, é isso? Sei lá, já perdi as contas aqui. A fome vai passando as horas, meu cérebro vai derretendo. Quanto que é? 40 contratos, 250 pontos. O ponto é 20 centavos, é 2 mil, acertei? Caralho, acertei, 2 mil. Não, 2.400, tem gente aqui falando 2.400, é 2 mil, 2 mil. Então, você já perdeu 20% dos seus 10 mil reais. E se 10 mil reais é tudo que você tem, é uma moto que você vendeu, sei lá. Cara, acabou o teu emocional, você está morto, você não recupera mais. Vai ser 1 em 1 mil para conseguir dar a volta para o cima depois de um stop de 250. E aí vem um maldito de stopzinho financeiro, né? Não, mas eu não vou perder 250 pontos, vou botar stopzinho de 100. Beleza, tomar 4 stops de 100 pontos. Porque aí começa o vício de tentar achar top e fundo, porque aí os stops são baratos, é só a sombrinha ali do martelinho, a sombrinha da estrela cadente, né? Você bota uma merda de uma resistência, uma merda de um suporte, qualquer martelinho e estrela cadente que apareça ali, você compra ou vende, né? Coisa mais tosca que eu já vi na minha vida, né? E toma uma porrada de stop. E quando acerta uma reversão pela primeira vez, que o negócio começa a andar, porra, o nome já disse, é reversão, você acertou a reversão, então pega a tendência. Não. Andou 200 pontos a favor, 250, voltou, 30, 40, você já começa a escorrer bosta entre as suas pernas se você zera. E aí, o que acontece? Você tomou um monte de stopzinho de 100 pontos e quando ganhou, ganhou 150, 180. Vai dar certo isso aonde? Quando? Nunca. Nunca. André. Oi. Então, até o pessoal de hoje que está junto comigo na sala, o pessoal tem até relatado porque o que acontece, quando a gente fala às vezes de operar as ações em si, elas não têm esse tamanho de alavancagem. Então, dificilmente você sai de 2 mil para menos 30. Praticamente, para fazer isso numa ação é praticamente uma missão impossível. E até muita gente que está lá junto comigo hoje, o pessoal tem dado um feedback positivo porque para quem está aprendendo a alavancagem ali, você não corre o risco de de repente ter aquele falso engano e de repente um dia você pega de calça curta na alavancagem e perdeu um mês inteiro num trade. A alavancagem a sua estaria... a alavancagem não sei como é que está agora, a última vez que eu estava preenacendo aqui na sala, uns dois anos atrás, ano passado, enfim, quando eu ainda fazia day trade com ações aqui, antes da galera reclamar que às vezes tinha dito que estava tão bom o day trade de ações que eu focava no day trade de ações e a galera reclamava por quê? Porque eu fazia day trade com 10 mil, 20 mil, 30 mil ações, aí a galera não tinha capital para acompanhar, aí eu parei muito por conta disso. mas isso já era um sinal lá atrás que a galera queria operar com a alavancagem pesada e não tinha capital para isso, porque eu não conseguia operar a alavancagem de ações, porque na época já se permitia isso há dois anos, eu não sei como é que está, 50 vezes o capital em ações, não sei como é que está hoje, 50 vezes ainda é coisa para caralho, quando eu comecei no day trade era três vezes a alavancagem em ações na água, três vezes, três vezes, agora a gente fala de 50 vezes, mas 50 vezes a partir do determinado capital, porque eu acho que quando o capital é menor, tipo, você tem 5 mil reais, acho que eles dão 10 vezes ou 20 vezes, tudo bem, 5 mil reais vezes 10 vezes já virou 50, vezes 20 já virou 100 mil, você já pode operar 100 mil, se andar 1% daquela ação, você já ganhou mil reais, mil reais em cima de 5 mil, estamos falando, você ganhou 20% no dia, né? Por outro lado, dependendo do stop, você também pode perder os mesmos mil reais, então, dependendo da alavancagem, é que talvez a ação seja tão mais palpável a alavancagem que a galera segura a onda, a galera sabe, quando ele abre a boleta ali, ele sabe que ele está comprando, por exemplo, com 5 mil reais, né? Que a corretora deu para ele 100 mil para day trade, ele sabe, por exemplo, que ele está comprando, sei lá, 90 mil reais de vale, ou vendendo 90 mil reais de vale, ele sabe, agora, o profit, ele escancara lá, quando você compra ou vende 5 mil, o financeiro, só que ninguém olha, meu, está lá o financeiro, você olha o financeiro, 2 milhões e meio de reais de financeiro no dólar, caralho, será que ninguém percebe isso? Será que ninguém percebe que vocês estão brincando com, sei lá, estão brincando dentro de Chernobyl? É, isso que você falou, não é o mesmo tempo. Brincar de fazer carinho com o Leão, com o Godzilla, com o Tiranossauro Rex, você achando que é o domador de feras? meu, mas esse seu feedback é importante, saber que a galera não está se alavancando muito, talvez, dando meu pitaco aqui, porque ele vê o financeiro, no índice, no dólar, apesar do financeiro estar ali na porra da boleta, a galera não enxerga o financeiro, é uma coisa tão surreal, uma coisa que eu gosto de falar sempre, lembrar sempre, um mini contrato de dólar, um mini contrato de dólar, representa, quer ver, 5.574 pontos, que está o dólar agora, vezes 10 reais. 56 mil reais. 56 mil, 55.740 reais. Quanto você precisa para operar essa fortuna? 25 pratos. Eu vi esse final de semana. um filho da puta aí fazendo aqueles e-mails de copyright, um cara que já foi trader um dia, pelo menos se dizia que era, venha ganhar de 500 a mil reais apenas em 10 minutos por dia, muito mais do seu salário mensal, venha com apenas 25 reais no bolso, venha ganhar mil reais. Filha da puta, meu. Pegar ele, amarrar num poste e chamar o time do Chicago Bulls para comer o cu dele, sabe? incluindo os reservas para deixar de fuder os outros. Um contrato de mini dólar, 55 mil, 730 reais nesse segundo, com 25 pratas. É, o pessoal perdeu a noção, né? O pessoal perdeu totalmente a noção. Virou bingo, né? Virou bingo, virou jogo, bilhete de loteria, por isso que falam, por isso que falam, é banca, é banca, não é margem, não é o dinheiro da sua vida, não é o teu capital de risco, ou o teu capital de venture capital para montar uma empresa, né? Todo mundo que quer ser day trade tem que pensar que essa merda é uma empresa. Então você tem um capital para começar a ser empresa. Com quanto você vai começar a sua empresa? Ah, vou começar com 500 reais. Aí tomar no cu, nenhuma empresa você começa com 500 reais. Agora, você pode usar esses 500 reais para aprender, para financiar a tua faculdade. Tua faculdade de ser um profissional do day trading, como era o Zé no Itaú, como tantos outros em tantos bancos por aí. Tem que parar de demonizar. Eu fui um que sempre demonizei o day trade, mas agora, que realmente é a fase que deveria realmente ser demonizado, porque tem tanto filha da puta, mas tem tanto, que se eles voassem, a gente nunca mais ia ver a porra da luz do sol, que alguém tem que defender essa profissão. Não é possível. Não é possível que continue escrotizando tanto o nosso trabalho. Então, vamos lá. Vocês estão começando agora, bicho, é mil reais e não é para operar 40 contratos, é para operar um contrato. Para poder o quê? Tomar stop e aprender com esse stop, sem ter um dia de fúria, sem perder dos mil reais, vamos supor que realmente você só tem esses mil reais, como a maioria está vindo para cá, eu vejo tanta gente que fala assim, nossa, eu trabalhei seis meses de Uber para conseguir entrar na sua sala. Caralho, dá até uma dor no peito, porque eu falo, caralho, meu, então, sei lá, ele deve ter conseguido juntar 500 reais de imagem, não pode perder de jeito nenhum. Então, tem que proteger, eu não posso ser irresponsável, eu não posso, em posse alguma, transformar isso num cassino. por isso que eu deixo passar tanta oportunidade, que às vezes o negro fica até puto, e eu insisto, é melhor perder oportunidade do que perder dinheiro, principalmente vocês. Para mim, se eu perder uma grana, uma oportunidade, legal, eu vou para a próxima. Vocês se perderem, pode ser que dispare um dia de fúria, dispare um processo autodestrutivo na cabeça de vocês, vocês não se recuperem mais. Tamanho, talvez, o esforço que tenha sido vocês para virem para o mercado tentar essa profissão. Então, se é para tentar essa profissão, vamos fazer com profissionalismo, não tem problema ser iniciante. Por isso que eu decidi, a partir de hoje, fazer essas aulas toda segunda, terça e quarta, não tem problema ser iniciante. O que não pode é ser iniciante amador, tem que ser iniciante profissional, tem que fazer o dever de casa. Pô, a maior parte da galera que aqui não viu os treinamentos que estão de graça no YouTube, meu. antes, sei lá, antes quando era pago, a galera pelo menos falava, já que eu paguei, vou assistir. Mesmo assim, não assistia, tá? É que agora veio, né, o número, sei lá, por causa da pandemia, cresceu, a gente vê. Agora que está no YouTube, eu não vou conseguir mais fazer esse tracking, mas antes, quando estava no site, ainda estava dentro do meu EAD, a gente via. O cara aqui falava, quebrei, não sei o quê. Porra, a galera aqui do time já pegava o nome, já ia lá na base de dados, no banco de dados para ver o tracking de acesso do cara. Claro, a maior parte das aulas não tinham sido vistas, algumas aulas tinham sido vistas a um minuto, cinco minutos, algumas nem um minuto dava, era coisa de segundos registrado. O login, a entrada e a saída, daquele modo. Porra, isso é amadorismo, o cara está vindo aqui para ganhar dinheiro. A sorte, a sorte que para passar em medicina é difícil para caralho, porque senão, o que é ter de negro entrando em faculdade? Se fosse, sabe, se não tivesse vestibular, o que é ter de gente entrando na faculdade de medicina porque, ah, quero ficar rico, sem empatia nenhum pelo próximo, sem tesão na profissão, no corpo humano, enfim, ia entrar só para ganhar dinheiro. A quantidade de gente que ia morrer aí pelos hospitais, não imagino. Bom, esses caras jamais iam se formar. medicina já está assim em alguns lugares, é verdade, Andrei, isso que é mais foda, isso que é mais foda, a medicina já está beirando isso, essa loucura. Mas vamos lá. Desculpa essa introdução, eu não vou fazer, não vou repetir isso todas as segundas-feiras, tá? Mas, como várias pessoas entraram hoje, é legal dar isso e feio de arrumação. Vocês estão aqui para serem traders, vocês não estão aqui para ganhar dinheiro, porque eu não vou dar dinheiro para vocês. Quem dá dinheiro é pai e mãe, às vezes avô, avó, padrinho, madrinha, mas é pai e mãe, por tradição, pai e mãe que dá dinheiro, eu não vou dar dinheiro para ninguém aqui. Isso aqui não vai ser sala de colo, nunca vai ser uma sala de colo, apesar do que, quando a gente está lendo o mercado, puta, cara, quando a gente mapeia o ciclo, como é que está indo a tendência, faz uma correção, bota o Fibo, faz o intermarket do índice, o dólar, do SP Futuro, e hoje fizemos com o DI, que foi maravilhoso, ajudou a gente para caralho a confiar nesses alvos do dólar, usando o DI22, que oscilou hoje exatamente 9,23%, confirmando aquela máxima que o índice machuca, o dólar aleja e o DI mata o trader, o DI é coisa de cachorro grande, hoje foi tudo lindo, perfeito, mas vai ser sempre assim? Não. E hoje foi até um dia difícil, estava difícil no início de enxergar o próprio dólar no início, o índice também, até que quem teve esperança foi, o trade do dia mesmo foi às 13 horas, mas enfim, essas aulas que eu vou dar para vocês todas as segundas, terças e quartas, se eu tiver de boa, faço na quinta também, é que na quinta tem as lives, então quero de tarde realmente descansar para estar com energia aí para fazer uma live de duas, duas horas e meia como tem sido padrão, eu vou fazer da seguinte maneira, segunda-feira a gente vai fazer trabalhar em cima do mapa mental, mapa mental eu já fiz essa aula aqui duas vezes, está disponível para todos vocês, a maioria não assistiu, então tudo bem, não tem problema, eu desisti, eu estava pensando assim, meio que fazendo uma autoanálise até na live de quinta-feira com o Fausto, quando a galera, eu estava batendo na galera que está trabalhando com amadorismo aqui no projeto, e a galera falou para o André, mas nem todo mundo é assim, eu falei, puta, é verdade, às vezes eu bato muito nos que estão com loss e esqueço de ressaltar a quantidade enorme de gente que está com gain, gente aqui pagando o DAF todo mês, gente fazendo 80% de acerto, 100% de acerto, porque é extremamente criterioso, gera às vezes até incredulidade de quem não consegue ganhar, 100% de acerto é impossível, não é impossível, o cara confunde, o cara acha que 100% de acerto é o cara então que acerta todas, então quer só entrar com um milhão e sair com 10 milhões no final do dia, porque acerta todas, pelo contrário, às vezes um cara com 100% de acerto está com uma rentabilidade muito pior do que alguém com 70, o cara com 70 está ganhando mais, o que significa que o cara com 100% de acerto está privilegiando as operações com probabilidade máxima, com menor risco, usando de novo o trecho ali do money ball que a gente viu, ele não corre até a segunda base, vai até a primeira e já botou no bolso, acabou, pronto, 100% de acerto, está errado? Não, ele está reconstruindo emocional, está reconstruindo a confiança, ele está botando o tijolinho verde no diário todos os dias, daqui a um tempo aí sim, talvez até ele queira tomar mais risco, ou talvez ele vai falar, cara, eu vou continuar esse processo para sempre, cada vez com a mão um pouquinho maior, né, e é isso, então, a taxa de acerto é algo que agora deve ser buscado com maior garra por vocês, porque agora é a hora de reconstruir a confiança, isso também tem um trecho, por isso que eu falei para vocês verem um filme hoje, também tem um trecho do money ball onde ele fala sobre isso, o trecho que eu passei para vocês é do processo, 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 não adianta você tentar correr até a segunda base e ser eliminado, deixa o outro jogador ser eliminado, você vai até a primeira base e pronto, e aí ele pegou jogadores que tinham essa característica e ganhou 20 jogos seguidos, bateu o recorde da história do beisebol americano, 20 recordes seguidos, o recorde anterior eram de dois times, eu não lembro qual o nome de um deles, mas eu acho que é um time super antigo, mas o outro é o New York Youngs, tinha 19 vitórias, eles fizeram 20, história real, 20 vitórias, então é isso, o que vocês têm que ter agora é vitórias, tijolinhos verdes, por quê? Vocês estão na fase agora de recuperar o emocional, ou mesmo quem nunca operou está na fase de começar com um ciclo virtuoso, começar não tendo vícios, então a primeira coisa é, o mercado não vai abrir todo dia às 9 horas para eu ganhar dinheiro, ele vai abrir todo dia às 9 horas para aprender, e se der a operação de livro, ou voltando no esquema do Mark Doblas, o Trade System serve para você eliminar as infinitas possibilidades para um grupo de 5, 6, 7 padrões diferentes, e você só vai operar esses 5, 6, 7 padrões, mas em compensação nesses 5, 6, 7 padrões, não vai ter nenhum filho da puta melhor do que vocês nesses 5, 6, 7 padrões, para que quando eles aparecerem, vocês executem sem piscar os olhos, vai dar certo 100% das vezes? Não, daí que vem essas pessoas que têm uma taxa de certo maior, muito maior do que outras, porque os 5, 6, 7 padrões acabaram virando 2, 3 padrões, e ele resiste, tem a disciplina ferre de operar esses 2, 3 padrões, ignorar os outros, às vezes um único padrão, ignorar todos os outros, mas nesse um único padrão, ele vai esperar, ele vai entrar e vai ganhar todas as vezes, ou, sei lá, 90% das vezes, né? Então, o importante, o importante agora é vocês botarem um tijolo de cada vez no diário, eu falo brincando que é um tijolinho verde, mas se vocês fizerem isso com determinação, com disciplina, daqui a um ano, vocês vão olhar lá da lua, vai aparecer a muralha da China, só que é uma muralha da China verde, vocês vão ver um muro verde, né? Construído por vocês dia após dia, é isso, o importante agora é vocês terem fé, vocês veem a luz no fim do túnel, e isso sempre foi o foco dessa sala, só que aí eu percebi, a questão de um contrato, operar só um contrato de índice, um contrato de dólar, de ir primeiro, no primeiro alvo de FIBO, depois, né? já foi várias vezes o primeiro alvo, aí talvez já tenha dinheiro para dois contratos, sai com um no primeiro alvo, faz o barra-barra do segundo contrato para ver se ele vai até o segundo alvo, aí você sai no segundo alvo, quando tiver com três contratos, você vai no primeiro alvo, sai com um contrato, ou até com dois, já é mais grana, bota o barra-barra no outro contrato, né? E tenta sair com esse outro no segundo, chegando lá, faz o barra-barra para ver se vai no terceiro, não sai no segundo, enfim, aí de novo, são as infinitas possibilidades que vocês mesmos vão definir para vocês, de repente, você já está tranquilo, você vai preferir nunca sair no primeiro alvo, mas chegando no primeiro alvo, você vai, que é uma coisa que eu sempre fiz, você vai tomar uma decisão, chegou no primeiro alvo, eu boto barra-barra, de duas uma, ou eu vou devolver boa parte desse gain, ou eu vou com a mão inteira até o segundo alvo, até o Fausto falou isso, né? Pô, o que você vai sair? Mas ele está falando isso de ações, de day trade, de day trade, perdão, de swing trade, tá? Diferente desse bicho que é o day trade, ele fala, pô, por que eu vou fazer realização parcial, porra? Ah, porque tem alguma coisa que pode voltar dali, ah, se tem alguma coisa que pode voltar, então sai com tudo, porra, e ele está certo, é que no meu caso, que eu uso FIBO e acredito cegamente nesta porra, depois de 18 anos, eu acho que faz todo o sentido, como eu não sei o que o mercado vai fazer, eu só sei o que eu faço, mesmo no swing trade, sair com uma parte no primeiro alto, porque eu não sei se vai passar para ir para o segundo alto, eu nunca sei o que o mercado vai fazer, eu só sei o que eu posso fazer, a gente não sabe o que o mercado faz, a gente não tem controle sobre isso, a única coisa que a gente controla é a gente, porra, se a gente sabendo controlar a gente, que é pouco, perto da quantidade de variáveis, mas se a gente souber controlar a gente, o jogo está ganho, se a gente souber controlar a gente, o jogo está ganho, por mais que tenha outras variáveis que vocês não controlem, isso significa saber escolher os trades que vocês vão entrar, a quantidade de trades que eu vejo passar na minha frente todos os dias, mas eu falo, pô, mas pode voltar, é, mas também pode não voltar, não, mas foda-se, mas pode voltar, 50-50 para mim não é legal, eu quero 80, 90% de acerto, eu não quero acerto de 50-50, ah, mas 50-50 duas vezes, se você for duas vezes no alvo, né, pô, se você perder X quando toma stop e ganhar 2X quando dá gain, está lindo, você vai ficar rico, isso fica maravilhoso no Excel, fica lindo no Excel, na vida real você sabe que não funciona, você sabe que vocês podem ter uma fase de drawdown e aqueles 50-50% probabilidade ser três stops seguidos, porque 50-50% probabilidade não significa gain, loss, gain, loss, gain, loss, pode ser loss, 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 gain, gain, loss, 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 gain, 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 loss, você nunca sabe, você nunca sabe, você nunca vai saber, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é ter a humildade de saber que vocês não sabem de merda nenhuma sobre o que o mercado vai fazer, ninguém sabe, por isso que se usa stop, né, ninguém sabe, por isso que a gente escolhe as melhores probabilidades, e mesmo o cara que, as pessoas aqui que falaram pra mim que estão com 100% de acerto em quatro semanas, em três semanas, em um mês e meio, não é porque está com essa taxa de acerto que foi extremamente criterioso, seletivo, depende, faz um trade só por semana, dois por semana, tão criterioso que é, que vai chegar e vai postar tudo, porque a hora que fizer isso, ele não vai ter, e o mercado voltar, e aquele stop que antes era técnico, vai ser o primeiro loss dele, ele vai estopar, porque não vai conseguir segurar no stop técnico, né, enfim, vamos lá, então, voltando à questão, como é que nasceu essa questão do mapa mental? Tudo isso que eu falo pra vocês, eu percebi, e aqui tem sido pra mim uma universidade também, de, como, sei lá, sendo, eu, eu juro que eu não tô querendo ser, como é que eu vou dizer? Querendo, juro que eu não tô querendo confete, nem tão pouco querendo parecer o cara mais humilde do mundo, nada disso, mas, é, isso aqui tem sido uma puta de uma escola pra mim, pra eu aprender a formar traders, tá? Então, estou aprendendo com vocês também, né, como formar traders, porque esse papel é uma coisa inédita na minha vida, eu era trader, desde 2002, né, quebrei em 2004, voltei em 2006, é, como trader, comecei a dar aula em 2007, por causa do SP Futuro, na CMA, depois, 2008, fiz a festa, não, operando vendido em 2008, fui, virei professor da Bovespa, acabou, meu lado acadêmico era esse, era professor da Bovespa, e acabou, aí, aí começou o projeto de 10% em dezembro de 2016, dezembro de 2016, eu não imaginava que isso ia virar, isso que virou, né, então, aprendi muita coisa com vocês, isso aqui, na boa, isso aqui é uma mistura de hospício, com circo, com sei lá o que mais, né, é, uma loucura isso aqui, um alcoólicos anônimos diário, a gente vive, vive aqui, né, é, parafraseando o Alexander Helder, é como alcoólicos anônimos mesmo, hoje eu não vou fazer merda, é só hoje, se eu falar que não vou fazer merda o resto da vida, esquece, eu volto e meia, eu faço merda de novo, depois de 18 anos, imagina quem está começando agora, dizer que não vai fazer merda, mas tenta só não fazer hoje, um dia de cada vez, né, e pegou o tijolinho verde, beleza, porra, next day, vamos para o próximo, né, hoje eu consegui sair vivo do mercado, botei o meu dinheiro, e saí com o meu dinheiro de volta, e mais um pouquinho, show de bola, tá, essa aula está sendo gravada, tá, Robson? Só que mesmo com tudo isso que eu vinha falando para vocês, muita gente não virava, não virava, muita gente virando a chave, mas muita gente não virava, e um dia dormindo, eu dormindo, meio sonolento, eu sonhei com esse mapa mental, eu tive essa ideia do mapa mental, que no dia seguinte eu acordei assim, em maior tesão, vim para cá, foi agora, dia 31 de maio, 30 de maio, tá, e aí eu fiz um mapa mental, e depois eu repeti, o que que era esse mapa mental? Eu tentei aterrissar de uma maneira estruturada, super empírica, baseada em tentativa e erro, tanto da minha parte, quanto da de vocês, e também da minha parte, não como trader, mas também tentando preparar vocês para serem traders, por essa tentativa e erro, eu decantei, fiz, aterrissei esse mapa mental, porque eu percebi, que vocês não conseguiam ver a luz no fim do túnel, falar só que, ah, opera um contrato, depois vai aumentando, sai no primeiro alvo, ok, tá lindo isso, e aí isso não mudou nada, mapa mental tem isso, só que isso é um lado operacional, e eu acabo abordando outras coisas, outras disciplinas, outras regras, outros conceitos, nesse nosso hospício, que é esse projeto, todos os dias, que eu tinha que, de repente, estruturar isso de alguma maneira, que tudo fizesse sentido, para realmente a gente poder falar de um ano de aprendizado, não falar, por exemplo, ah, é um ano de aprendizado, ou dois anos, três anos, mas todo dia fazer a mesma coisa, aí a pessoa não consegue ver uma evolução nela mesma, e todo dia igual, cadê o aprendizado? Pois é, o aprendizado não vem no dia a dia da sala, no dia a dia da sala, vão ser todos os dias iguais, é um mercado aberto, e a gente operando o índice do dólar, vocês vão ter que fazer o planejamento de vocês, desenvolvimento pessoal, só que isso é uma coisa que eu nunca pensei em desenvolver, em fazer, e eu fiz o negócio aqui, em tempo real com vocês, fui vomitando as coisas, e nasceu o mapa mental, e aí eu fiz mais uma vez, uns dois meses depois, a minha ideia era revisar isso toda semana, mas, puta, não dá para revisar, é difícil ter esse planejamento, na outra semana que a gente ia revisar, uma menina disse que quebrou, que ia, puta, ia se matar, puta, já descaralhou a sala, pô, foi uma loucura, foi uma doideira aquele dia, aí no outro, na outra, cala a boca, Cid, ninguém te chamou, e no outro, na outra semana, tinha payroll, tinha não sei o que, enfim, já quebramos a sequência, e outra coisa, o que eu vou fazer de revisão do mapa mental toda semana, não tem o que eu fazer de revisão, o que eu tenho que fazer são vocês, e ver o que você fez certo e o que fez errado, o que eu estou pensando em fazer a cada semana, é repetir o mapa mental, e sempre de uma maneira diferente, porque assim como as minhas aulas são todas sem PowerPoint, sem slides, está tudo na minha cabeça, cada semana vai ser diferente da outra, talvez com os aprendizados daquela semana, talvez com os aprendizados que eu vou ter com vocês naquela semana, vocês com o que vocês fizeram de certo e errado naquela semana, e também o que eu estou querendo também, estou partindo para uma outra abordagem agora, até por conta dos vários livros que eu estou lendo, os benefícios de sair totalmente das redes sociais, mas graças a Deus, e agora depois desse filme Social Dilema, acho que não tem mais volta mesmo, a gente tem que manter a coisa simples, então não tem muito o que a gente ficar remexendo o mapa mental, mudando, porque se a galera não conseguir seguir o mapa mental, não adianta mudar ele, pintar de cor diferente, que agora eu vou fazer, não, vai dar disciplina de cada um, mas o fato de repente de eu repetir toda semana, porque vai ter pessoas novas, vão ter novas perguntas, e talvez eu faça, aí sim, talvez até faça de um jeito diferente, talvez ajude isso a entrar na cabeça de vocês, mas tipo, sei lá, igual, adestramento normalmente está ligado a animais, não quero tratar ninguém aqui como animal, então não é adestramento, não é adestrar vocês a palavra, é condicionar, condicionamento, condicionamento, condicionamento também acho que é usado para animal, mas eu acho que também é usado para seres humanos, condicionamento, tipo treinamento militar, acho que uma série, eu até usei quando a gente fez mapa mental, eu tentei, eu estava inspirado aí, lance de segunda guerra mundial, eu tinha feito uma, uma, uma aulinha de, usando aí, exemplo de segunda guerra mundial, e aí eu estava usando até o exemplo do Bender Free Brothers, pô, Bender Free Brothers, vocês verem o que os caras fizeram no primeiro ano de treinamento, primeiro ou não, nos primeiros meses de treinamento, e aí eu lembrei de marinha, e olha que eu fiz marinha mercante, não é, pô, não fui fuzileiro naval, não sei o que, né, mas, mas no final, eu fico lembrando daqueles primeiras semanas, do que a gente chama de adaptação, que a gente não vai para casa, fica um mês na escola sem sair, e que os veteranos nos escrotizam de todas as maneiras possíveis, na verdade, a escrotização que os veteranos fazem, acho que tem até a ver com, tem um lado psicológico do porquê disso, acredito que eles fazem isso pelo prazer de escrotizar, porque já virou tradição, né, esse tipo de dar trote, de ferrar, não sei o que, mas no final, depois que eu saí, você olhando de longe, né, até porque eu, depois, eu reencontrei vários deles, e fiquei amigo de vários deles, até alguns, depois foram fazer computação na PUC, encontrei eles lá, você percebe que o objetivo, né, de qualquer treinamento militar, né, com os recrutas, o pessoal do tropa de elite, né, do BOP, é, seios, etc, aquele treinamento, tudo bem, além de preparar o físico, condicionar o físico, a primeira coisa que eles querem fazer ali, é condicionar o emocional, e é uma maneira de condicionar o emocional, é destruir a individualidade de cada um, por quê? Porque a única maneira de você ganhar uma guerra, ou você ir lá e matar o Zama Bin Laden, ou você, da sua arte, conseguir resgatar reféns dentro de um banco, a única maneira é trabalhando em time, não existe essa de Rambo, de, né, de cobra, de Robocop, não existe isso, é trabalho em time, e trabalho em time só funciona, se for desenvolvido em time, então você não pode olhar para o seu umbigo, você tem que olhar para o time como um todo, tanto é que é uma coisa surreal, eu, durante anos, quando comecei a ler as biografias, os livros de Segunda Guerra Mundial, etc, né, as histórias de batalhas ferocíssimas, ferocíssimas no Pacífico, principalmente, de soldados que se jogavam em cima de uma granada e morriam e depois a família recebia o coração púrpura em homenagem, né, mas que o cara salvou uma companhia inteira, um pelotão inteiro com aquele gesto, né, ficava perguntando, será que se eu faria uma coisa dessa? Difícil saber, até porque, sem desmerecer a coragem de um cara desse, né, tem muito também de condicionamento, ele foi preparado para isso, ele foi treinado exaustivamente para isso, para ter esse tipo de reação, a granada chegou perto dele, ou ele consegue pegar e jogar de volta, ou não dá tempo, se jogar, abafar, sei lá, então, ó, tem um colega nosso comentando aqui, ó, na formação militar, isso significa resistência psicofadiga, e show de bola, show de bola, obrigado, obrigado, Edson, tá aí um tema militar, ô, Jean Carlos, relaxa, eu tô gravando isso aqui, vou subir para o YouTube, vocês podem ver mais tarde, tá? Vai ser sempre nesse horário, a revisão do Mário vai ser na sequência, tá, Matheus? Quando eu acabar aqui, o Mário começa, a ideia é eu ficar aqui até cinco e meia, seis horas, depois o Mário começa para também não ficar até muito tarde para ele, nem para vocês, tá? Mas essas aulas eu ia fazer à noite, só que aí, eu caio a minha ficha, que eu não aguento fazer isso à noite, esquece, o ótimo é no migo do bom, o ideal seria que eu fizesse tudo isso à noite, mas porra, eu já ficar aqui o dia inteiro, não importa que eu fique só de manhã e usei à tarde, eu de tarde, eu tô vendo coisas do projeto, e também tô operando, continuo operando, eu gosto, tenho tesão de operar, então, se eu ficar, começar a minha rotina, sete da manhã, né, ver as notícias, ver um monte de coisa que tá acontecendo, etc., e terminar às nove da noite, esquece, só que aí, um negócio que seria prazeroso, pra mim, virou escravidão, virou uma maldição, então, por isso que eu vou fazer nesse horário, aí, até tô pensando, depois dessa primeira semana, aí vou ver com vocês, eu abri uma outra sala separada, e o Zé segue com vocês até às cinco, depois o Mário faz a revisão, ou a gente interrompe todo dia às quatro, né, depois do ajuste do dólar, e vamos até às cinco e meia, até às seis, né, isso é uma coisa, é, a gente vai depois discutir isso juntos, tá, mas eu falo muito esse negócio, eu tô aqui preparado, eu tô querendo preparar vocês pra sobreviverem, o pessoal fala, André, enquanto tá todo mundo vendendo o céu, o céu cor de rosa, o unicórnio, o azul, né, você tá falando de matar, de morrer, eu falei, ah, você tem razão, né, por isso que de repente, puta, eu, né, meu canal não cresce, eu não tenho, sabe, sei lá, tem tanto rei, tem, não sei, mas, cara, passa dia, passa dia, não adianta, eu volto ao mesmo tema, não tem jeito de eu tratar isso de maneira diferente com vocês, se eu não falar que isso aqui pode matar vocês, que pode, porra, já quase morri, cara, no sentido, sabe, de game over total, mulher grávida, com filho, na barriga, eu sem plano de saúde, ou a outra vez que eu quebrei, eu tinha 2.500 reais na conta, minha esposa, pô, vamos vender os carros, tá, e aí, vendemos os carros, e aí, que perco esse dinheiro dos carros também, como é que fica? Cara, não adianta, não adianta agora, eu injetar 100 mil na conta, não é isso, naquela época, para tentar operar pesado, começar de novo, pequenininho, tem 2.500 reais, é com 2.500 reais que eu vou trabalhar, não adianta injetar 100 mil, porque fiz um dia de fúria, caguei, né, mas enfim, o objetivo aqui é deixar vocês vivos, vivos diante do mercado, ou seja, o mercado não tirar todo o dinheiro de vocês, né, game over, né, fatality, né, em linguagem de videogame, o objetivo aqui, não é vocês tomarem fatality, vocês podem perder a barrinha de energia, mas tem que recuperar, não pode zerar essa porra, e se possível, ganhar sobrevidas, ganhar mais vidas, né, não ficar perdendo, 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 beleza? E aí, bom, vamos lá, o mapa mental, vai ser as segundas-feiras, terça-feira, vamos falar só de psicologia, aí sim, eu vou ficar focado no chat, vou pegar alguns casos, e vamos conversar, vou conversar com essa pessoa, mantendo o anonimato, só falando o primeiro nome, porque tem gente de tudo que é nome possível, então não tem como ninguém saber quem é quem, no futuro, quando se encontrar, e falar só da parte psicológica, até porque, falando para um, eu acho que eu acerto, para cada um, eu vou acertar 500 simultaneamente, porque os problemas são os mesmos, galera, quando alguém fala alguma coisa, eu já sei, já sei até onde a pessoa está errando, depois de tanto tempo aqui nessa sala, e na terça-feira, 100% análise técnica, mas uma análise técnica, eu fiquei na dúvida, pô, o que começa? Começa com teoria de Down, não sei o quê, pô, mas aí eu vou ficar repetindo, tá no Google Flix, tava meio sem ideia de como é que ia ser esse dia, mas o Google deu a ideia de eu pegar as maiores demandas de vocês do chat, aquelas perguntas que eu acho idiota de ser feita na hora, no meio do pregão, quando eu falo, pô, aqui está dando uma reversão com piercing line e entrou o volume, cara, o que é piercing line? Bro, volta para as apostilas, volta para o Ourofix, esquece, tudo bem, vou tentar responder, mas isso me indigna, na hora que eu falo, estamos chegando no alvo de Fibo, fez um piercing line e entrou o volume, galera, aqui é um ponto que para mim é reversão, o cara não entende nada do que eu falei, falei em grego, pô, não é nessa hora que eu vou ficar explicando, nessa hora eu quero operar, eu quero entrar no trade, eu quero orientar bem quem já está na mesma página que eu, entendendo o que eu estou falando, quem fala a mesma linha que eu, não entende o que eu estou falando, isso não é dúvida, isso é preguiça, isso é preguiça, tá? Mas, mesmo assim, vamos pegar todos esses questionamentos e vamos revisar as quartas-feiras, todas as quartas, beleza? Mas durante, durante o pregão, ah, Mila, você já está, já está na, voo de cruzeiro, você não vai, duvido que você vai ter algum problema para me reportar nas terças-feiras, tá bom? Mas vamos lá, acabou que já passou uma hora e meia, e eu não entrei no mapa mental ainda, que bom, eu achei que não ia ter conteúdo para hoje, tem de sobra. Vamos lá, então o mapa mental veio com, estruturar tantas coisas, tudo que eu falo, uma única coisa, né? Porque, pelo que eu já li, recebeu o nome de mapa mental, mas obviamente isso não é um mapa mental de verdade, no conceito de mapa mental, mas eu não sabia de que chamar essa merda, chamei de mapa mental, que é jogar tudo, né? Fazer tipo um fluxograma, enfim, não sabia nem para onde começar, e eu fiz uma pirâmide, tá? Cadê ela? Acho que está aqui. Cadê ela? Cadê ela? Está aqui, ó. E nasceu isso, esse aqui foi o mapa mental que eu fiz, que deve estar essa aula gravada em algum lugar. Então, o que eu batia sempre na tecla, que é o que a gente faz todos os dias, é isso aqui, ó. A gente cuida disso aqui, do operacional, que é o mindset. Então, operacional aqui, quando eu falo de mindset, ou setup emocional, como eu batizei, é porque não é apenas um setup de análise técnica, não é apenas um setup de análise técnica, não é apenas o Larry Williams 9.1, 9.2, ou o Joe DiNap, todos aqui temos de setup, ou então, que eu não opero, mas não é nem um rompimento de bandeira, não é nem a figura técnica do pivô de alta, do pullback, aqui é análise técnica intrincada, incorporada, ensurubada, com manejo de risco, e com a parte emocional. Então, por que que eu gosto tanto das entradas de bandeira, e tanta gente se especializando, reduziu todas as entradas dentro de bandeiras apenas, né, aquela linha de que, ah, a gente tem, vamos lá, quatro, cinco, seis entradas padrões, que a gente usa aqui com frequência, a pessoa só usa uma. Por quê? Porque essa entrada é aquela que dá menos calor, o stop mais curto, e dá momento, a coisa já vai, né, por exemplo. Peguei um exemplo qualquer, da bandeira, por exemplo. Então, no final, você tem, sei lá, dez setups diferentes, mas tem um que, para o teu coração, para o teu esfíncter, digamos, eu ia falar do coração, mas, o teu esfíncterzinho, ele é melhor. Ele é melhor. Por quê? Porque não dá aquela travada logo de cara, aquele suador, aquele frio, né, você entra e o negócio volta a cem pontos, começa a se urinar, começa a feder, começa, sabe, escorrer diarreia entre as pernas. Porque voltou cem pontos, caralho, voltou cem pontos. É normal isso, gente, é normal, pô, o stop é 250, tá no último fundo, relaxa. Não, cara, eu tenho que ser, eu não posso ser só teórico com vocês, porque não existe, isso não é teoria, se fosse só teoria, tava todo mundo trilhardário. O que fode é emocional, não foi isso que a gente começou na quinta-feira com o Fausto? 80% emocional, eu falo 90, o Márcio não ia falar 90, não é 90% emocional, então é isso que a gente tem que cuidar. Então, não adianta eu falar, vamos comprar rompimento de pivô. Fechou com barra elefante, com volume, eu sempre o comprei. Aqui na sala a gente nunca compra, por quê? Porque o stop tá lá embaixo, no fundo, do calcanhar do pivô. No fundo do calcanhar do pivô. Então, o que eu espero? Cara, bom, pivôs, acho que mais, sei lá, dois terços das vezes, fazem um pullback. É um show de bola, vamos esperar o pullback. Aí, se não fizer? Não fez. Esse trade a gente vai perder. Mas a gente não vai arriscar comprar o rompimento e ele fazer um pullback e todo mundo ter um infarto aqui na sala. Somente quem tá vindo de loss e chegou agora. Aí vai espanar e vai estopar e o negócio vai embora depois. Depende do tamanho do pivô, depende do tamanho do pullback, depende da sombra que o pullback faça, às vezes viola a cabeça do pivô, mas não fecha ali, quebrando o padrão de pivô, como foi o dólar hoje. Aqui, cadê o dólar? Cadê o dólar? Aqui, cadê, 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 cadê? Aqui, por exemplo, que era esse fundo, ele rompeu, esse fundo, só que ele voltou e fechou dentro. Tipo assim, ele violou, mas ele manteve o padrão aqui de pivô de baixa, rompendo aqui. Fez essa violação, fez um pullback, acabou ficando até dentro do pivô. Enfim, não sei se foi esse o exemplo que eu usei hoje, ou se foi no índice. Enfim, não importa. Mas nessa que ele deixa uma sombra, o cara já expana aqui, por exemplo. Vou pegar esse exemplo aqui no dólar. Vamos supor, o cara fez a entrada aqui, bom, se bem que aqui está errado. Quem faz a entrada assim, está errado. Tem que esperar fechar abaixo, como eu falei. E aí, esse candle sim, fechou abaixo desse fundo aqui. Aí, abriu a venda quando perdeu a mínima. Abriu a venda quando perdeu a mínima dele. Mas aqui, vamos supor, o cara antecipou a entrada. Botou stop na massa, olha só, foi estopada por meio ponto. Olha que sacanagem, meio ponto. O cara se antecipou, fez uma entrada errada, não esperou a confirmação, foi estopada por meio ponto para ver o dólar derreter e descaralhar. E isso, além do stop, pode causar um mal tão grande do cara ficar puto, querer recuperar, se sentir revoltado, querer se vingar do mercado. E só tomar a trolha. Só tomar a trolha. Tá? Então, vou voltando aqui. Então, aqui foi tipo, juntar um operacional, ou seja, entradas técnicas, setups técnicos, para resolver o problema emocional de vocês. Tá? Aqui foi a parte do mapa mental que eu trato disso, né? Tratar de que maneira? Aí, aqui eu quebrei aqui o day trade, quer ver? E agora, ao invés de eu ficar aqui no meu mapa mental, eu vou usar o mapa mental que um aluno teve dois, não sei se foram dois alunos ou um aluno que fez duas versões, tá? Mas, ele teve o capricho de passar limpo aquele rabisco que eu fiz no paintbrush, e ficou bem legal, ficou bem legal mesmo, tá? Tá aqui. Então, por exemplo, operacional. No final, o operacional é o que fode, né? Operacional devia ser a parte mais burocrática de tudo, a menos importante. Mas, é através do operacional que todo mundo quebra, fazendo merda. Então, aqui, o que eu separei aqui no mapa mental? O day trade do dia a dia. Bom, seu mindset está cagado, você está perdendo dinheiro. Por quê? Por que você está perdendo dinheiro? Se a gente usa análise técnica e segue tendência, por que você está perdendo dinheiro? Se você entra na tendência de alta é para ganhar dinheiro porque você está comprado, a menos que você esteja caçando o topo, né? Aí fudeu. Aí está fora do nosso trade system aqui da sala. A gente só faz reversão, né? Naquelas retrações clássicas de fibro ou nos alvos de fibro. Fora isso, a gente não arrisca reversão em nenhum lugar. Então, a gente opera a tendência como está em todos os meus livros aqui da estante. Todos os meus livros aqui da estante. tá? Então, é... que todo mundo fala a tendência é sua amiga, siga a tendência, etc. Então, é o que a gente faz aqui. Então, se você segue a tendência, né? Se você armou um pivô de alto, o mercado está subindo, a média verde, a média está verde, né? Girada para cima, os quentos são verdes, você está subindo, está subindo, a gente compra, está caindo, a gente vende, não é isso? O Zé me ensinou há quatro anos atrás. Então, está subindo, a gente compra, está caindo, a gente vende. É simples assim. E por que que tanta gente quebra? Por conta do emocional, por conta do sizing, por conta do manejo de risco, por conta da entrada, por conta do saber onde bota o stop, e às vezes por conta de entradas erradas por vários... por medo, né? Então, o que que eu aqui eu me preocupei em fazer? Eliminar os erros. O objetivo agora não é acertar, eliminar os erros. Porque quando eu vejo alguém comentando aqui que está com 11% só de acerto, é impossível isso. Ele erra propositalmente, inconscientemente, porque é impossível ter 11% de acerto. Mesmo que você opere no cara e coroa, é impossível, você vai ter 50% de chance de estar na mão certa, porra. O mercado sobe ou ele desce. Tudo bem, ele pode andar de lado também, vai? Mas ele anda de lado para depois subir ou descer. Então, se você tem o size correto, tem o stop correto, deixa uma folga, escolhe um lado para o dia, como fazer um amigo meu que abria operação no dólar de manhã, baseado em algoritmos, independente da tendência, etc. Só ia zerar no final do dia. Ele era um trader quantitativo, ele formado em física, inclusive, todos os funcionários dele eram físicos. Ele operava desse jeito. se você fosse fazer isso, escolher uma direção todos os dias, e definir um tanto de grana para perder, cara, sei lá, você tinha que acertar, tudo bem, 50% das vezes, 40, 60, sei lá. mas no momento que você ainda tem alguns critérios para definir que direção você vai tomar, pô, e você está vendo o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, a média verde, os candles verdes, 60 minutos também em tendência de alta, ou seja, o time frame maior na mesma tendência dos 5 minutos. como é que pode ter 11% de acerto no final de um mês? É impossível. Mas muita gente consegue. Como? Cagando tudo isso aqui. Porque toma um monte de stops desnecessários. E quais são as razões desses stops? Está aqui, são esses vícios todos aqui. Quais são os quatro medos que quebram os day traders? medo de perder oportunidade que foi essa aqui. Essa aqui do dólar. O cara que vendeu quando rompeu esse fundo, vendeu, se ele botou stop lá no topo, show de bola. Ficou no trade. Mas foi uma entrada errada. Porque podia fazer um fundo duplo aqui e subir, romper esse topo e o dólar está lá nos R$8 hoje. Deixou essa sombra para o rompimento. falso rompimento. Ok, a média 200 está aqui em cima, show de bola. Legal. Mas falso rompimento. Mas o que é isso aqui? É o medo de perder oportunidade, ficar de fora. Mas na verdade, nesses quatro anos aqui com vocês, eu acho que o medo não é nem esse. O medo também é de perder oportunidade. mas o medo é que vocês, é que caia muito e vocês ficam stop caro, vocês não querem stop caro. Por quê? Porque a mão está pesada. Então, são uns erros amarrados nos outros. A mão está pesada, você não quer stop caro. Você não quer stop de 15 pontos no dólar. Mas e se der 30? Não é mesmo que dê só 20, mas a probabilidade é de 90%. Qual o problema? De você fazer um para um com 90% de chance de acerto. É muito melhor fazer um para um do que ficar nessa merda de dois para um, três para um com 50% de acerto, 40% de acerto. Que todo mundo prega, parece uma mágica. Tem que ser três para um de gain. O cara entra não sabe por quê e bota lá e vê onde está o stop técnico e joga três vezes o tamanho de stop para baixo. Porra! Tá? A entrada correta foi aqui. Foi no rompimento do candle 52. Por quê? Porque o candle 52 ele fez esse candle aqui bem nesse fundo. Na sequência ele não, até na hora que estava se formando, eu falei, galera, isso aqui pode ser um piece line. Olha o volume. Olha o volume. mas acabou deixando essa sombra. Aí na sequência não foi lá testar a máxima, veio de novo testar fundo. Aí eu comentei, galera, se perder esse fundo, aí abre venda. Aí perdeu esse fundo, deixou uma sombrinha. Aí a entrada via pablito. Aí quando acionou o pablito, sem calor nenhum foi embora. Tá? Que é do 57. voltando lá então agora ao trabalho assado a limpo do mapa mental. Tem um outro aqui, uma outra versão. Aí os dois estão no nosso portal, tá? Não sei qual vocês vão gostar mais. Esse aqui está mais milico, mais militar. Eu curto esse layout meio verde-oliva, tá? Mas de repente a galera gosta desse aqui mais tricolor. Beleza? Então aqui o lado operacional o objetivo aqui é eliminar os vícios. O objetivo aqui na verdade é fazer cumprir que aí sim eu botei aqui no topo da pirâmide essas cinco regras. Tá? Essas cinco regras. Então a aula de hoje que eu ia fazer eu acho que não vai dar mais tempo senão o Mário não faz revisão. Mas que bom, é sinal que a gente tem tanta coisa para conversar nessas segundas feiras que eu estava com medo de as segundas-feiras serem todas iguais igual o dia da marmota daquele filme. Como é que seria minha aula de hoje? Que eu não vou fazer eu vou deixar para segunda que vem. É fazer um mapa mental de outra maneira com outra abordagem. Sei lá, porque às vezes liga o flash na cabeça de alguém de uma maneira diferente. Então no final é meio que seria como se fosse aquela pirâmide, né? Quer ver? seria como se fosse aquela pirâmide. Opa! Vou botar aqui cadê? Aqui a pirâmide. Deixa eu até botar um negócio aqui para ela não fechar. Deixa eu fixar ela aqui. Ué, não pode? Connote set the pins and part into window. Que filha da puta! Deixa eu tentar de novo. Isso foi bug. Não vai mesmo. Ah, já está fixo. Deixa eu ver. Ah, está fixo. Estou clicando aqui e não foi para trás. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu estava tentando fazer uma abordagem. Aqui foi uma abordagem bottom up. De baixo para cima. Eu estava querendo fazer uma abordagem de cima para baixo. Mas antes eu vou revisar esse mapa mental para quem nunca viu, tá? Na semana que vem. E na semana que vem depois de revisitar ou se não for na semana que vem na outra e de novo não é para ter pressa eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Fazer uma abordagem agora top down. Na análise fundamentalista se faz isso. Você tem a abordagem bottom up e a abordagem top down. fazer uma abordagem top down nessa revisão do mapa mental na semana que vem ou na próxima. Que seria de que maneira? Criar, por exemplo cinco colunas, tá? Agora eu vou fazer nas coxas depois eu tento fazer mais bonitinho na semana que vem ou na outra. Criar cinco colunas uma, duas, três, quatro. Porque depende da maneira como a gente vai explorar o importante é o brainstorming não é nem o desenho final. Porque o conteúdo vai ser acredito que vai ser o mesmo muito perto do mesmo. Mas é estabelecer o nosso comportamento em cima dessas cinco pilares. Que pilares são esses? São essas cinco regras aqui. As cinco regras que estão até aqui atrás ó. Deixa eu fechar isso aqui. As cinco regras que a gente trabalha já há três anos com elas no Joe All Paper aqui. As cinco regras de um trader profissional. Essas cinco regras eu peguei de um trader americano de um papel que o Wall Street e o Donald tirou uma foto e publicou numa matéria sobre traders nos Estados Unidos isso uns três quatro anos atrás. Eu até achei o original disso. Estava procurando achei por acaso no meu iPad esses dias. Depois eu mostro para vocês o original do texto escrito a caneta num papel de pão colado embaixo do monitor do cara. Cadê? Cadê? Está aqui. Então essas cinco regras vou botar aqui a regra número um operar bem a regra número dois proteger o capital até o Buffett fala isso regra número um não perca dinheiro regra número dois obedeça sempre a regra número um o cara é investidor a longo prazo regra número três se o trade se isso der o sinal não hesitar regra número quatro pior que está errando é continuar errando a gente vai ter que trabalhar pra caralho essa regra número quatro aqui vocês continuam incorrendo o mesmo erro dias de fúria etc então a gente vai ter que juntos nesse brainstorming descobrir por exemplo como neutralizar essa regra número quatro como vocês pararam de errar como o colega estava ganhando dois mil e disse que quebrou fechou o dia com trinta mil dia de fúria ficou vendido não zerou não quis topar não sei o que fez foi preço médio amanhã se ele estiver por aqui vai ser um excelente dia no caso se ele estiver disposto pra gente conversar regra número cinco se o mercado estiver confuso ou você estiver confuso não faça nada claro que depois eu vou escrever isso por extenso aqui que agora já são quase seis horas pra liberar pro Mário e aqui por exemplo nessa questão de estar confuso de ter dúvidas tem vários aqui tem várias abordagens não é só o mercado de estar confuso aqui a gente pode nesse pilar aqui botar os filtros que a gente trabalha né tipo por que esse mercado está confuso filtro dólar e índice subindo porra um dos dois está mentindo beleza então não vou operar índice está subindo mas SP está caindo beleza não vou operar porra siga o gráfico é verdade muitas vezes seguir o gráfico ele está descolado mas cara 80 85 90% das vezes não está então eu prefiro abrir mão desses 15% que pode estar descolado do que tentar ir contra a matrix meu e a matrix é o SP e o dólar por que eu vou contra na dúvida se você opera os dois e o dólar e o índice estão subindo pô opera dólar então esquece o índice opera dólar tá então essa parte de aqui a gente pode estabelecer alguns alguns parâmetros regras para serem seguidos ou seja a gente não tem que decantar sair da subjetividade de uma regra né tipo essa do tipo se o mercado você estiver confuso siga a regra número 2 lindo pra mim é lindo já sei o que que é mas pra quem que tá perdidinho da Silva tomando porrada de tudo que é lado que já zerou a conta uma porrada de vezes que não tem a mínima ideia de como essa merda funciona que o cérebro tá mais moído mais destroçado que o próprio esfíncter dele de tanta pica que já tomou tá zoadaço cara o que que é isso tá confuso vamos 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 aterrissar isso o que que é você estar confuso você estar confuso muitas vezes é falta de trade system ou seja de novo naquela linha do Mark Douglas pô existem infinitas possibilidades no mercado todos os dias infinitas possibilidades movimentos sinais você tem que como é que você vai trabalhar lidar num cenário desse não é caótico tá como alguns queiram tentar convencer que o mercado é caótico não mercado não é caótico olha o curso que acha que o mercado é caótico mercado não é caótico se você acha que o mercado é caótico tua cabeça tá caótica você não sabe fazer um ó com copo não sabe ligar o ponto A o ponto B e aí isso tem que ser trabalhado seja no lado técnico que aí tem o lado de estudar mas seja no lado emocional de preparação aí vem o lado do condicionamento que a gente que eu insisto tanto que eu quero fazer aqui com vocês operar um contrato pegar dinheiro fácil fazer botar os tijolinhos no diário e uma coisa que eu não falei que é mandatório nisso tudo aqui para se funcionar que a maioria não faz é o diário de trade né hoje eu até mencionei muito pouco aqui embaixo fazer o diário sem falhar e agora começou a bater o cansaço de quem tá aqui desde as 8h45 que não almoçou foi dropado foi estopado pela família hoje não me chamaram para almoçar começou a bater o cansaço mas pelo menos tem bastante material para a gente explorar segunda-feira que vem bom galera feedback rápido pô queria hoje ter feito já aquilo ali eu tô vendo que nem na segunda-feira que vem eu vou conseguir fazer hoje foi um bate-papo introdutório aí tão grande que às vezes eu até pergunto se não foi exagerado demais se eu não fui hipernóstico demais hipernóstico não redundante demais mas de novo aqui agora eu tô como professor não tô como trader aqui eu tô sendo professor não tô sendo trader aquele trader que se recusa a responder pergunta idiota no meio do pregão que é desculpa desculpa aqui é uma sala de traders técnicos o que são traders técnicos que utilizam análise técnica porra o mínimo que a pessoa que tá numa sala de futuros tem que saber é análise técnica ela pode não saber utilizar mas não saber conceitos é imperdoável e aí eu dou porrada mesmo fico puto do dia eu lembro que a galera viu uns dois meses atrás o cara professor onde é que eu boto stop nisso peraí como é que é você entrou e não pôs stop aí não respondeu não bicho na boa não vou falar foda-se você vai ficar sem stop não vou dizer não não vou dizer como é que você entra numa operação e não sabe onde é stop não vou dizer aí ele escreveu aí ele me quebrou as pernas porque ele fez kkkk por favor só dessa vez nunca mais eu pergunto isso aí eu ri e falei onde estava o stop aí mas porra sabe que coisa básica meu se eu falo que o stop é técnico o que é um stop técnico né é um fundo se for pablito ou gift né cada um se for a bandeira tem que saber mas quando eu vou para a sala de aula galera eu vou repetir a mesma coisa as vinte vezes porque eu tenho que ter confiança de que vocês entenderam eu tenho que estar eu tenho que estar ouvindo eu explicando dez vezes a mesma merda para eu ter a certeza que eu também estou entendendo o que eu estou falando que faz sentido aí eu repito sabe é um negócio meio que um círculo um círculo meio vicioso né eu preciso ver se eu estou se o que eu estou falando tem lógica para mim porque se é lógica para mim talvez tenha para vocês enfim então eu vou hoje eu achava que eu ia entrar naquele mapa não entrei e vou provavelmente entrar nesse semana que vem então hoje ficamos aí num bate-papo de duas horas que eu espero que tenha sido útil que tenha agregado sei lá acendido a luz no fim do túnel aí depois vocês pensam pô mas eu estou fudido cara mas eu precisava desse mapa hoje cara amanhã eu vou morrer amanhã eu vou quebrar para meu não pode ter esse imediatismo sabe não pode ter peça para aprender amanhã é um contrato bicho ah mas eu tenho quanto para pagar meu lamento cara eu não sou pai nem mãe para dar dinheiro você pode operar amanhã com o máximo da sua margem e no primeiro trade pegar aí 500 pontos pagar as contas como primeiro trade eu vou me esforçar para que seja um trade de probabilidade altíssima mas a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer a gente só sabe o que a gente vai fazer uma coisa que a gente tem que saber fazer é que é mandatório é manejo de risco então você não pode estar com a corda no pescoço arriscar a última bala que você tem para pagar as contas eu já tive reuniões aqui com o time principalmente com o meu primo que é meu coach que me orienta um monte de coisa com a visão dele super estruturada super racional de executivo de multinacional high top que ele fala André mas às vezes você vai ter que fazer isso sim você vai ter que ajudar a galera a galera com a pandemia está desempregada está fodida e eu fico pensando como fazer isso é pegar uma oportunidade de 90% de certeza e chegar e falar galera pode ir com tudo nessa e aí pode ser que realmente até de game mas se anda 50 pontos volta 30 o cara já espanha entra no território negativo é difícil é difícil me colocar no sapato de cada um não posso e outra coisa eu não posso assumir essa responsabilidade de ajudar a pagar a conta posso orientar da melhor maneira para operar com mais segurança sei lá e o próprio cara na boa eu vejo tanta gente com um contrato com um contrato que chega no final da primeira semana e já está com mil reais ou seja entrou com mil reais no final da primeira semana já está com mil reais por quê? porque conseguiu se abstrair de querer ganhar dinheiro simplesmente quis fazer a coisa certa e aí o dinheiro veio por quê? porque ele seguiu a regra número um ele operou para operar bem o que aconteceu ganhou dinheiro ele não operou para ganhar dinheiro então eu já vi semanas numa sexta-feira onde tinha gente que estava estrupiada começou na segunda eu lembro eu lembro claramente um dia aí que o Zé estava operando na tarde e eu estava aqui do lado dele operando mas era ele que estava na sala beleza e aí eu fiz um trade ganhei uma puta de uma grana só que ele estava sei lá olhando o dólar e eu fiz no índice ou vice-versa então esse trade passou na sala a galera criou o caso reclamou xingou porra você está comemorando o que aí você ganhou mas eu não ganhei não sei o que e aí mas o que foi na hora eu falei puta merda devia ter comemorado baixo ficado quieto só que aconteceu aí que o cara se fodeu ele virou aqui estou aqui desde segunda só tive loss todos os dias ah meu foi uma semana que a gente teve ganho todos os dias e aí um monte de gente com o chat estava aberto falou não mas aí eu também entrei na segunda-feira e estou tendo ganho todos os dias pronto aí você separa o cara que está aqui querendo ganhar dinheiro que está querendo call que está desesperado ou que é só um filho da puta mesmo de quem está aqui com a cabeça de quem quer ser um profissional nessa área um dia e que escolheu eu e o Zé como profissionais para ensinar para mostrar o caminho né então eu acho que mesmo quem está desesperado a melhor maneira de eu ajudar não é tentando como até o Caco me sugeriu pô mas você tem que ajudar essa galera a ganhar uma grana pô eu vou ajudar eu vou ajudar como hoje eu ajudei acho que quem operou um contrato hoje de boa que não está desesperado nem nada esperou as horas certas ganhou dinheiro ganhou um bom dinheiro hoje quem aí que opera um contrato só e que operou bem hoje pode dizer quanto ganhou aqui no chat só para dar uma olhada um contrato só tá vamos falar de grana de grana vamos falar de pontos com um contrato quantos vocês ganharam hoje a Débora ganhou 400 reais com um contrato o Ricardo 700 reais com um contrato Edu 200 reais Paulo 60 Alessandro 180 Wilson 320 Hugo 250 380 tá passando muito rápido 680 500 215 430 110 88 186 reais 350 125 424 350 120 220 tá vendo vai ganhar isso amanhã não sei não sei mas de repente chega na sexta-feira sei lá tá com 800 pratas na conta sei lá 800 pratas pô tá devendo escola das crianças chega lá pra sabe fala olha eu devo não nego tem 400 reais pra dizer que tô disposto a pagar mas agora é o que eu consigo cara tá todo mundo vivendo numa época de pandemia tá todo mundo quer negociar não é só você que pode tá devendo dinheiro que tá desempregado né ah tô devendo dinheiro na na mercearia porra tô sem crédito vai lá e quita e fala porra eu quito mas eu preciso de crédito eu tô começando na boa mas quando tiver aqui esquece os boletos que estão vencidos esquece os que vão vencer esquece esquece puta cai de corpo e alma nisso aqui pra aprender pra fazer certo porque acaba o dinheiro vindo naturalmente naturalmente gente se eu se eu tentar garantir uma grana pra vocês como me foi sugerido que na hora eu até me dei por vencido falei puta verdade a galera tá desempregada não dá pra falar de um ano eu preciso ajudar mas cara na boa além de eu acho que ser desonesto na boa agora eu vou olhar pro meu lado também é desumano comigo não posso carregar essa responsabilidade isso vai me destruir isso vai me matar porque isso vai me detonar aí o projeto vai morrer aí tudo que eu construir vai pro saco se eu mudar essa abordagem pra tentar garantir que vocês ganhem dinheiro a pior decisão que eu posso tomar é essa tentar fazer ajudar vocês ganhando dinheiro não eu tenho que ensinar vocês a operar bem e agora sabendo que operar bem não é ensinar análise técnica operar bem é esse triângulozinho aqui essa pirâmide é fazer esse plano de longo prazo mas o plano tá aqui eu não tenho que construir o plano de vocês imagina eu vou construir o plano aqui de mil pessoas o plano tá aqui vocês vão ter que construir com isso o que eu vou fazer é orientar né é isso galera é isso que eu tinha pra estrear aí nessa série aí que começa hoje amanhã a gente fala só de psicológico amanhã é divã do ogro mesmo traga um caixa de caixa de penso de papel né amanhã é o dia amanhã é o dia de vocês botarem pra fora e eu tentar ajudar com não só com tudo que eu já passei de merda eu duvido que algum de vocês tenha feito mais merda do que eu eu duvido eu acho que a minha arrogância a minha certeza que tava estudando tanto como alguém colocou hoje aqui que tá naquela aula de estágio do trader né porque o cara acha que porque tá estudando muito então que ele tem que ganhar só que o segredo não é estudar pra caralho isso é bom isso é importante isso mostra comprometimento mas o que ele tem mais que estudar agora é ele mesmo é o autoconhecimento acho que vai fazer muito mais bem pra ele pros resultados financeiros dele ao invés dele ficar lendo dez livros de análise técnica e assistir o vídeo de todos os youtubers de análise técnica do Brasil ele lê o livro do Mark Douglas ou assistir as aulas do Mark Douglas que estão legendadas as quatro aulas do Mark Douglas que estão legendadas ou ir no canal de um aluno aqui da sala que é professor além de ser procurador ele também é professor de direito constitucional enfim não sei exatamente qual é a área do direito que ele atua lá na PUC de Goiânia e ele pegou o livro Trading the Zone e pra cada capítulo ele fez uma videoaula vão lá assiste pra quem não gosta de ler mas eu acho que a leitura dá possibilidade de muito mais reflexão do que um vídeo um vídeo você tá acompanhando a leitura da pessoa o timing da pessoa o vídeo o livro não o livro é o teu timing é o teu momento de anotar algumas coisas de marcar com caneta amarela com lápis se anotar no lado do livro né o seu tempo de parar de refletir de depois de um capítulo sei lá fazer um resumo ou simplesmente pensar um pouco sobre aquilo que leu né dar o timing daquilo descer antes de ir pro segundo capítulo e daqui a seis meses pegar esse livro de novo e ler outra vez e ver pô o que que mudou né eu acho que livro é o pilar de qualquer profissão tá galera esse 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 mapa mental e o outro as duas versões porque o conteúdo é o mesmo inclusive o meu lá que eu fiz aqui com vocês ao vivo tá tudo no nosso portal tá tá tudo no site aí pra vocês consumirem tá não sei se o Hugo ou o Lucas conseguem botar aqui o link pra vocês irem direto lá agora fazer download disso aí de repente será que eu vou abordar isso só semana que vem agora sei lá hoje ainda não sei se dá tempo ou amanhã na hora do almoço vocês vão numa papelaria manda imprimir isso em A3 manda plastificável vocês vão gastar uns 15 reais 20 reais vai no máximo e bota isso de apoio de mesa pra vocês onde fica o teclado onde fica o mouse usa de mousepad pra isso ser absorvido porque isso tem que entrar na cabeça de vocês aqui tem que vocês podem fazer os ajustes de vocês fazer adaptações de vocês mas aqui eu tô aqui eu tô decantando tô aterrissando 18 anos de experiência outro dia vieram ficar me zoando no Twitter paciência são os pobres de espírito que eu comentei quando eu tava puto lá nessas rompantes que eu tenho depois eu fico com remorso com vergonha tava comentando galera são 30 mil horas de tela operando e 20 mil horas estudando são 50 mil horas não é pouca merda não então tá aqui tem 50 mil horas aqui tem não sei quantos milhares de dólares em livros tem milhões de reais de losses aqui milhões de reais de losses aqui nessa tela tá e eu acho que mais importante do que isso tem uns 4 anos aqui dessa sala com milhares de traders que eu conversei que eu orientei por chat que me procuraram na época que eu ainda conseguia falar com cada um cara imprime plastifica e usa de mousepad tá bom e aí segunda que vem eu vou endereçar isso com detalhe e aí na outra segunda eu vou fazer uma outra abordagem sobre isso não vai sair não tô dizendo que eu vou simplesmente copiar esses textos e botar e botar em outro slide não pois aí é macaquice né mas por exemplo vou fazer o top down vou pegar 5 regras que pra mim sempre foi mais do que suficiente além das aulas porque todo o resto tá nas minhas aulas espalhadas então vou pegar essas 5 regras e a partir dela a gente vai descer até o operacional vamos fazer o caminho inverso agora porque às vezes o pessoal morre antes de chegar na estratégia o pessoal morre aqui na base então vamos fazer uma outra abordagem vamos assumir que isso aqui são cláusulas petas que não pode errar não pode errar tanto é que isso é meu wallpaper são os post-its que estão aqui embaixo no meu monitor que vocês já viram várias vezes né que eu botei justamente de post-its porque antes era wallpaper mas eu nunca via por conta do gráfico tá em cima e conforme eu dei umas pisadas de bola eu falei não peraí eu errei a regra tal deixa eu botar as regras aqui embaixo pra tá olhando toda hora ela porque uma hora essa merda entra né fica gravada no cérebro né então é isso mas aí eu vou fazer uma abordagem top down a partir dessas regras essas regras não podem ser quebradas então vamos destrinchar juntos trocando ideia como a partir dessas 5 regras a gente decanta até chegar no operacional fazer o caminho inverso opa valeu Walter ô Walter obrigado cara eu também te amo tá gente obrigado bom espero que vocês tenham gostado galera tá que bom que bom que bom que bom que bom ah tem que fazer a gente vai fazer a gente vai fazer essa lojinha pra comprar pra vocês quiserem de repente o mousepad já pronto disso mas combinei com o Hugo né da gente fazer isso com a única condição de toda a receita ser invertida pra alguma instrução de caridade eu não quero ganhar dinheiro com mousepad nem com caneca nem com camiseta pelo amor de Deus né é o André o oi oi fala Mário só pra avisar depois tem que avisar também o Gustavo tá eu mandei mais umas canecas aí pra você ah que bom que as pessoas ficam sem ficaram triste é então você ficou sem eu mandei umas a mais aí se você quiser fazer um sorteio pra algum aluno aí na sala ah legal 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 vou fazer sim show obrigado Mário obrigado mesmo obrigado de coração bom Mário me perdoa ainda eu ter estourado o tempo aqui não imagina vou te passar agora o comando da sala tem 548 pessoas a galera meio que vazou é uma pena porque essas revisões são valem ouro são é a parte onde a gente pode aprender a operar sem ter a pressão de estar operando ou seja a gente olha olha o gráfico pronto né e vê onde estão os sinais e aí no futuro é procurar padrões equivalentes é aquilo que o Marco Douglas fala no trade disciplinado são infinitas possibilidades então o trade system é nada mais nada menos do que escolher uma 5 uma meia dúzia e só operar elas quando elas se encaixarem quando aquilo aparecer na tua frente se faz quando não tiver não faz hoje eu já até dei a letra pro pessoal de manhã porque como eu faço o diário do trade todo dia pro pessoal aqui e pô a gente tem operado bastante a gente opera umas 5 6 ações depois eu venho faço a revisão do índice do dólar então eu tô vendo tô mapeando eu falei pro pessoal pessoal aonde tá a bola aí é no breakout power breakout a gente tá alertando né o pessoal dá uma pausa naquele pivô do primeiro movimento fica de olho no breakout é o momento atual daqui a pouco muda daqui a pouco é outro movimento que vai estar em alta uma das coisas que eu acho que hoje foi bem legal vem todo dia de manhã que a gente foquei bastante em fazer uma leitura do mercado e uma leitura integrada com os timeframes e também integrado com os intermarket análises o intermarket análise de DI índice dólar SP né essa leitura justamente pra você saber se situar o que tá acontecendo que é uma é uma é uma engrenagem presa na outra girou aqui pra esquerda do dólar o índice gira pra direita porque tá né se girou aqui o outro gira pra lá né esse gira pra lá vai girar o outro aqui embaixo quer dizer tá tudo sabe tem que saber fazer uma leitura integrada do mercado dá pra operar só preço claro que dá Charles Dow preconizava isso mas o próprio Charles Dow falava né de outras coisas também de que o índice tem que ser confirmado pelo outro por conta de divergências etc então existe a gente aqui ao invés de confirmar a gente confirma um índice com SP500 lá era o Dow Jones industrial com transportes aqui é com o próprio SP500 e aí tem as relações diversas são os quatro mercados que são bem endereçados super bem endereçados no livro do John Murphy de Intermarket Análise são os quatro mercados financeiros que o terceiro capítulo do Martin ele também endereça isso bonds ou seja juros né juros DI juros DI juros DI no caso é bonds moedas equity que é o nosso índice e commodities que não entra muito aqui no nosso caso mas por exemplo a Clarice que opera só petróleo ela veio pra sala pra acompanhar o SP500 cara por causa de correlação de petróleo com SP500 então as commodities também estão amarradas com os outros três mercados né dólar com petróleo então a gente tem que ter uma leitura sistêmica ah isso é pra complicar não não é pra complicar é pra evitar tomar stop são filtros são proteções o objetivo aqui é ser profissional sabe eu sei que dá pra operar só pelo preço o índice só pelo preço do dólar mas o objetivo aqui é não tomar stop não é ganhar é não tomar stop e conforme a gente tem essa visão integrada é menos stops que a gente toma só que tem um custo que nem todo mundo tá disposto a pagar ou tem emocional pra pagar que é perder muita oportunidade o dia que vocês conseguirem abrir mão de mil pontos porque não tava clara a entrada vocês estão preparados pra ganhar mil pontos quando a entrada estiver clara agora fazer entrada atrasada fazer né macaquice aqui no gráfico né porque quer porque quer ganhar quer porque quer ver a operação quando não tem esquece meu você até algumas vezes vai pegar uns trades legais mas é aquilo que eu chamo de entrada merda entrada merda também dá gain ninguém vai ser trader profissional fazendo merda né o que eu observo muito do pessoal é que é assim por exemplo é no índice futuro assim acompanhando o mercado até acontece mas é até menos agora em ação por exemplo acontece assim hoje de manhã é um exemplo tá a gente abriu de manhã aí apareceu a Gerdau e a CSN aí rapidamente eu fui no gráfico diário olhar elas pra ver qual que tava melhor aí eu cheguei pro pessoal e falei ó a Gerdau tá melhor só que muita gente hesitou e não entrou ali aí o que acontece o cara não entra ali e aí ele fala caramba pô esse trade da Gerdau foi lindo e eu não peguei então agora eu vou no outro trade que ele for falar aí o outro trade que apareceu foi da Duratex não que a Duratex não tenha sido linda ela foi linda mas ela deu assim um trabalho gigantesco tá certo talvez na hora que deu o sinal já foi uma hora que o mercado já tava mais exausto como um todo já tinha subido o que tinha que subir né é não ela até foi mas ela não deu aquele mesmo movimento que a que a Gerdau a Gerdau foi numa só ela já é daquela que foi acompanhada pela 20 ou seja quem já entra ali querendo tiro rápido já se afogou ali né mas isso que você falou tem a ver com uma coisa que tá aqui nesse mapa mental que eu não tô achando deixa eu achar que é a dor de corno o cara perde uma entrada e a dor de corno é uma merda não só porque ele perdeu a entrada mas porque a dor de corno pode levar ele a tomar um loss seja fazer a entrada atrasada essa que ele perdeu que ele viu que foi embora ele faz atrasada ou ele faz uma outra não é nem a gente tá fazendo mas ele encontra uma qualquer que tá puto que perdeu aquela fica cego e a primeira merda que ele vê ele sinal ele entra então a dor de corno que é o que muitas vezes de repente eu vivenciei na prática mas ficou muito mais claro essas coisas no dia a dia com vocês a dor de corno não é só perder oportunidade a dor de corno ela o perigo dela é gerar um stop na sequência esse stop gerar um dia de fúria então uma entrada que você hesitou pode gerar uma reação em cadeia é nuclear você quebrar tua conta por conta de uma entrada que você hesitou então a gente tem que ser muito claro que a gente se você hesitou uma entrada claríssima dentro do sistema tem que descobrir porque você hesitou talvez porque você tomou três stops antes então por exemplo uma coisa que eu falo sempre aqui que só o diário vai mostrar de repente o loss o loss que você toma na primeira operação do dia ele não é só em doa loss 300 pontos no índice ele não é só 300 pontos no índice que você tem que computar é 300 pontos no índice que você tem que computar de loss e mais de repente 800 pontos de gain que você não entrou porque hesitou por quê? porque já tinha tomado um muro no meio da cara logo às nove e meia da manhã e como dizia Mike Tyson todo mundo tem um plano até tomar um soco no meio da cara então o Bernardinho na palestra do fechamento da modal ele falou isso ele falou essa frase do Mike Tyson mas ele depois ele continuou e falou uma coisa que eu achei do caralho e por que que você toma um soco no meio da cara? porque baixou a guarda só tem uma única maneira de a gente tomar um soco no meio da cara é baixando a guarda então a gente não pode abaixar a guarda nunca não pode baixar a guarda nunca porque se tomar um soco no meio da cara acabou os planos que você tinha feito por dia então a galera não entende que um stop de 250 pontos de 100 pontos que seja no início do dia porque você tá desesperado chegou cheio de tesão pra operar nove da manhã nove e cinco nove e dez nove e quinze ah vou comprar dólar e toma um stop de 15 pontos no dólar fudeu o teu dia fudeu o teu emocional quando você tiver profissional tiver carimbado você pode tomar como você já viu tomando três stops seguidos e entrar na quarta operação sem problema nenhum e a quarta operação pagar os três stops ainda sair rindo feliz e contente da sala agora pra quem tá começando meu um stop pode ser sabe 300 pontos de loss pode no final ser a perda de uma oportunidade de 800 pontos então no final isso aí te custou mil e cem pontos por quê? por ansiedade por ansiedade então dor de corno se é uma operação que não tá no seu trade sim isso e não é pra ter dor de corno ah mas eu vi que ia subir foda-se o segredo disso é disciplina o trade de agora é irrelevante pra você mas é o que pode destruir o que vai te fazer ser profissional é a soma de todos os traders todos os traders todos os trades que você fizer vai fazer ser profissional é a soma de 100 trades 500 trades se você chegar ao 50º 100º trade não sei nem como é o original dessa merda o centésimo 5 centésimo quink centésimo sei lá trade isso vai fazer você um profissional não o trade de agora só que todo mundo vive cada trade como se fosse aquele de matar ou morrer morre se tratar cada trade como se fosse matar ou morrer morre pode até matar alguns mas uma hora vai morrer a coisa tem que ser mais suave tem que ser mais sabe estruturada tem que ter o trade 6 tem que seguir se não seguir esquece vai ficar se lamentando aí no chat que chorou que tá com 100% de acerto só que quebrou que sabe dia de fuga isso é difícil sabe que tinha até um exercício que a gente era obrigado a fazer lá na mentoria com o Oliver durante alguns meses todo mundo que quer fazer a mentoria ele designava um exercício e um dos exercícios era o seguinte olha quero testar aí o quanto você é ansioso então o mercado abriu pra onde você acha que o mercado vai pelo seu modelo de análise técnica que você tá vendo o gráfico com base do dia anterior vai pra cima ou vai pra baixo ah eu acho que vai pra cima então entra com um lote de ação e você só vai vender ele às 5 da tarde no fechamento esse aí é punk porque mas é um exercício que tem ansiedade é um lotinho leve sem ações por exemplo você pega aí sei lá com a Gerdau daria 70 80 reais mas é uma questão de ansiedade pra quem tá começando é um exercício é igual aquela brincadeira que o pessoal faz você quer ser trader eu quero eu quero ser trader então pega uma nota de 100 e queima ela pô tá louco não consigo então você não pode ser trader claro que isso aí é uma brincadeira isso seria até um crime federal mas quem consegue queimar uma nota de 100 ninguém consegue né vai perder milhares de reais aqui você falou que é um crime federal então imagina a gente quando queima a grana aí no day trade a gente já vai pra estar preso era prisão é não aqui é prisão perpétua né bom galera deixa eu deixar o Mário falar não sei você vai fazer revisão ainda Mário vou vou rapidamente eu vou sim galera desculpa aí mas eu tava acompanhando o pessoal foi bem legal bem legal começamos aí outubro eu tô começando agora meu mês de outubro né por causa do braço quebrado semana passada quinta e sexta sexta eu nem apareci quinta eu só fiz uma unicol vazia e tava com muita dor no braço o braço tava estrangulado aí pelo gesso tive que trocar o gesso uma dor de cabeça talvez até acho que foi por causa do gesso porque uma semana que dor de cabeça só passou depois que eu troquei então deve ter sido alguma pressão alguma artéria sei lá mas acho que estamos começando outubro aí com o pé direito não só amanhã foi espetacular em termos de resultados e não foi um dia fácil mas a gente conseguiu fazer uma leitura legal juntos e acho que a condução foi bem legal e agora essa aula aí pra gente começar outubro com o pé com o pé direito e vamos acelerar galera acelerar no sentido de adquirir conhecimento buscar o processo fazer o processo certo igualzinho no Moneyball tá se puderem assistam hoje o Moneyball que vai dar um puta gás em todos vocês pra esse mês de outubro beleza? dever de casa Moneyball Netflix hoje é isso aí é isso aí pessoal e um recado aí pra vocês estamos em outubro aproveite esse resto de ano que a gente tem aqui pra estudar o máximo possível que vocês puderem essas aulas que a gente está fazendo aqui no projeto meu sensacional isso aqui aproveita pra estudar isso aqui ao máximo ao máximo ao máximo porque você já vai estudando vai estudando você chega a janeiro meu já começa o ano aí assim voando entendeu? e começar 21 com cheio de definições da vida de planejamentos e fazer uma execução mas não é também pra deixar pra fazer tudo certo só em janeiro mas já estamos na reta final do ano pô vamos se preparar pra 2021 ser o melhor ano de nossas vidas como traders como pessoas como pais mães maridos a coisa tem que fluir bem a gente não pode fazer dessa merda aqui nosso motivo de morte isso aqui é nosso sustento é motivo de vida não é motivo de morte sabe a gente ir pra final de semana aos sábados sexta-feira com raiva com ódio do mercado querendo se vingar aí briga com a esposa chuta o cachorro briga com as crianças aí não quer brincar com as crianças não quer fazer nada porque quer só estudar quer ver onde está assistindo o vídeo pra ver se sabe onde está o erro o erro não está no vídeo o erro está no processo o erro está no diário então tem que fazer isso todo dia o vídeo os erros não vão aparecer no youtube esquece esquece o erro está dentro de vocês beleza é isso aí galera fiquem com Deus uma excelente final de segunda-feira pra todos boa revisão aí